Muito boa noite pra você, imagens da Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata, aqui na região metropolitana do Recife, Pernambuco, é, recebendo um jogo decisivo de Copa do Brasil, o Náutico enfrentando o Flamengo, o primeiro jogo foi no Maracanã, o jogo terminou 1x1, então já adiantando pra você o que essas equipes precisam, enquanto você vê aí o atacante Paulo Guerreiro do Flamengo, o Náutico joga por um empate por 0x0, 1x1 o jogo vai pros pênaltis, outros empates favorecem o Flamengo, quem ganhar, claro, esse aí tá classificado pra próxima fase que vai ser de oitava de final da Copa do Brasil, então vamos rapidinho já escalar as equipes, mostrar quem joga, pra você, entre Náutico e Flamengo, começando com o time da casa, o Náutico. Náutico tem o goleiro Júlio César, número 99, aí temos Guilherme 2, Flávio 3, Fabiano Heller 4, Felipe Souto 6, é a zaga, no meio João Ananias 5, 8 é o Marino, William Agrão 11, Rogerinho 7, o ataque tem o Stefano Yuri 10 e Douglas, número 9, o técnico é o Lisca, Lisca que é um técnico folclórico, já foi expulso duas vezes esse ano, o Flamengo costuma se exaltar muito a beira do campo, o técnico do Náutico, o Lisca. O Flamengo, vamos lá pra escalação do Flamengo, então. Flamengo vem com o César, o goleiro 37, aí na zaga tem Pará 21, Marcelo 13, Wallace 14 e o Jorge ao lateral esquerdo, mantendo a sua posição, mesmo com a volta do armeiro. Aos treinos, número 36 é o Jorge, aí no meio tem o Cáceres 5, Jonas 18, canteiros 20 são os volantes, mais adiantados, Emerson Sheik, voltando a equipe, número 11, o Everton no outro lado com a 22 e o homem mais espetado, mais avançado no time do Flamengo, é o Paulo Guerreiro, camisa 9, o peruano Guerreiro, esperança de gols aí do Flamengo, o técnico é esse aí, o Cristóvão Borges. Mostrar quem é que comanda a festa hoje aqui na Arena Pernambuco, os árbitros, o árbitro da partida é esse aí, O Cláudio Lime Silva, auxiliado por Luiz Carlos Bezerra e Lorival Flores. Tá tudo pronto aqui na Arena Pernambuco, as duas equipes no gramado, a última corrente ali da equipe do Náutico. E a gente acompanhando aqui esses primeiros movimentos, André Galindo, Roger Cazé, fiquem à vontade para conversar aí com os comandantes de Náutico e Flamengo. Vou começar aqui rapidinho com o técnico Lisco. Lisco, existe uma vantagem para o Náutico, mas não pode se enganar com ela, né? Boa noite. É difícil, né, Roger? Porque 0x0, jogar pelo 0 desde o início é muito complicado. Então a vantagem fica mais para o fim da partida, caso os resultados estejam caminhando para o 0x0, aí a gente administra. Mas desde o início não tem como. Obrigado, Lisco, Alex. Valeu, Roger Cazé. Tudo pronto para começar o jogo já. A torcida do Náutico fazendo barulho, seu grito de guerra tradicionalíssimo. N-A-U-T-I-C-O, Náutico, Náutico, Náutico. É como vem a torcida do Náutico dando uma força para o time da casa. O Flamengo também, como disse, animadíssimo com as voltas de Emerson Sheik, Guerreiro, que fazem diferença. E a bola está rolando na Arena Pernambuco. Noite de Copa do Brasil, de jogo decisivo para você aqui em São Lourenço da Mata e com chuva. Chuva caindo aqui, relativamente forte até. Já tinha chovido ao longo do dia, gramado molhado, portanto. Mas o gramado que parece muito bom, André Galindo, que vai trazer as informações do Flamengo para a gente. Começo até perguntando para você, esse gramado aí favorece um bom jogo, mesmo com chuva, né, Galindo? Boa noite. Boa noite, Escobar. Para acompanhar esse primeiro ataque do Flamengo. Vamos nessa que o Flamengo está chegando. Aí o Jorge. Canteros. E aí a tentativa de passe saiu errado. O jogo começa aí com velocidade, sem parar, mas dá para o Galindo falar. O gramado é bom, né, Galindo? O mês de junho, que é tradicionalmente o de maior volume de chuvas na capital pernambucana, passou por um temporal duas semanas atrás e foi aprovado. Por isso, a bola rola, apesar da chuva insistente, a bola rola com muita tranquilidade aqui. É tradicional também o técnico darem entrevistas na véspera do jogo, mas o Cristóvão Borges evitou o coletivo ontem, mas ele conversou agora comigo e apenas disse o seguinte, que com o Guerreiro e com o Sheik, o time ganha uma outra postura e um outro porte, Alex Escobar. E ele deixa a orelha de fora do capuz ali, rapaz, a orelha toma chuva. Vem o Flamengo para o ataque. Joana Nias chegou em cima já, Guilherme. Já dá o chutão para frente, quem comenta o jogo para a gente aqui é o Júnior. Júnior, jogo decisivo, não pode dar mole a noite de Copa do Brasil. Náutico e Flamengo, Náutico jogando pelo 0x0, será que vem mais fechado mesmo jogando em casa, Júnior? Boa noite. Boa noite, Escobar, boa noite a todos. O Lisca já disse, né, que a sua equipe vai jogar para frente. Se por acaso o resultado de empate lhe favorecer principalmente o 0x0, ele não vai hesitar. Vai você. Eu vou porque o Guilherme já está jogando a bola na área, passou por um, por dois, vai lá para o outro lado a bola. Stefano Yuri. É o Náutico no ataque. Primeiros movimentos aí de Náutico e Flamengo. A bola totalmente recuada pelo João Ananis, pelo menos ganhou a remessa lateral. O Flamengo deve jogar de remessa, né, esperando, né. A equipe do Náutico ainda mais que tem o peso, como o Cristóvão disse, tanto do Guerreiro como do Sheik na parte ofensiva. Aí não marcou falta o Cláudio Lima e Silva, aproveito para falar com você, Renato Marcília. Boa noite, arbitragem de Cláudio Lima e Silva na noite de hoje. Boa noite, Alex. Boa noite, Júnior, amigo da Rede Globo. 35 anos, professor Cláudio Francisco Lima e Silva é do quadro especial. Depois eu continuo. Pode continuar, viu, Marcelo? Para lá. E não tem sido muito aproveitado na Série A. Agora é bem aproveitado na Série B do Campeonato Brasileiro e tem agora a oportunidade, né, de um jogo de importância e de repercussão no futebol brasileiro. Esse é o Náutico e Flamengo mesmo. O Stefano Húlio jogou a bola na área e o César, com tranquilidade, saiu para fazer a defesa. E na imagem mais fechada, você tem uma nítida ideia de que chove, chove forte aqui na Arena Pernambuco. Ô, Escobar. Diga aí, rapaz. E essa chuva atrapalhou e piorou ainda mais o trânsito. Já há uma dificuldade tradicional com essa mobilidade para se chegar à Arena Pernambuco. E a vítima, uma das vítimas, foi o próprio Flamengo. A delegação chegou 40 minutos antes, normalmente se chega uma hora e meia, duas horas antes do jogo, mas 40 minutos, isso apressou o alongamento, apressou o aquecimento. A equipe chegou, se vestiu no ônibus, enfim. Gerou uma tensão na véspera dessa partida importante. Verdade, momentos aí que antecederam a partida, né, o Flamengo chegando em cima da hora. Aí não dá tempo de colocar a atadura direito, né, Júlio? Acaba o aquecimento não sendo bem feito, isso pode prejudicar mesmo. É, mais do que tudo, a questão da concentração, né, Escobar. Aquele último papo antes do jogo, onde você fica tranquilo, colocando meia, atadura, aquelas coisas todas. E aproveita para conversar os últimos detalhes com o treinador. É, esses momentos aí não aconteceram, porque o Flamengo realmente já chegou aqui, era o quê? 9h15 da noite, mais ou menos. 45 minutos para estar dentro do campo. Aí o Jonas. Até aqui correria aí de Flamengo e Náutico, bola para lá, bola para cá. Nenhuma chance criada por nenhum dos dois times e agora a falta marcada aí em cima do jovem Jorge. Acho que veio pressionado aí, vinha jogando bem, mas o Armeiro voltou a se integrar ao elenco do Flamengo. Pensava-se aí que o Jorge fosse sair, mas não. Mantendo a posição titular o Jorge. O Armeiro, que ontem, treino importante também, chegou meia hora atrasado. Então, se tiver os pontos de fidelidade, de um programa de fidelidade, ele perde esses pontos um pouquinho com o Cristóvão, Escobar. Aí chega atrasado o Náutico que o Wallace fez também agora com o César. O Wallace acaba de perder seus pontinhos na fidelidade aí com o César. Deu de inimigo agora o Wallace. César esperto, deu um chutão para a lateral e ainda apagou a geral para o Wallace. Aí vem o Náutico, o Guilherme. Antes o Everton aqui ajudando na defesa, antes o Marino que você viu ali de costas número 8. E aí você vê a torcida do Náutico fazendo festa, mesmo com chuva. A antecipação legal do Jonas, sai para o jogo do Flamengo, canteiros. Aí o Guerreiro. A esperança da torcida do Flamengo nessa volta aí do Paulo Guerreiro ao time. Fiz uma estreia espetacular contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Flamengo no Beira Rio. E sem Guerreiro, o Flamengo tomou de 3 do Corinthians na última rodada. Esse aí é o Stefano Yuri, e a galera vai com ele. Fala esticada ali na ponta esquerda. Agora sim o Stefano Yuri, era o William Magrão quem tocava a bola para ele. Aí Felipe Souto, no cruzamento. Não passa pelo Jorge. O repórter é do Náutico mais uma vez. Aí esse é o Marino. O Marino evita ali a saída da bola pela lateral, mas acaba perdendo a posse de bola do Náutico. O canteiros protege bem a bola, se livra ali da marcação do William Magrão. E vem o Flamengo para o jogo. Vamos dar uma panorama agora dos jogos de Copa do Brasil dessa noite para você? Alguns jogos acontecendo nesse horário, outros já aconteceram. Enfim, a gente vai mostrar para você aí. Dar um panorama dessa noite de Copa do Brasil para você com seis minutos desse primeiro tempo de Náutico e Flamengo. Ceará e Tupi já jogaram, terminou 0x0. Nada de gols em Fortaleza. Ceará e Tupi que fizeram o jogo de ida. O Vasco vai vencendo a América de Natal. Esse jogo começou às nove da noite, está no intervalo. Também jogo de ida. Em São Januário. O Vasco precisa muito vencer mesmo. Asa de Arapiraca e Palmeiras se enfrentando em Londrina. E está 0x0. Esse jogo de volta, o primeiro foi 0x0 também. Em São Paulo, Paysandu e Bahia estão empatando 0x0. Esse é jogo de ida também. E aí o Cáceres e o Flamengo no ataque. O Vasco da América de Natal já está no segundo tempo. A tentativa ali do Guerreiro para o Sheik. Enquanto isso, tem gol em algum lugar do Brasil. Uma falta marcada numa tentativa de contra-ataque do Náutico. E gol do D'Alessandro em semifinal de Libertadores. O Internacional, o representante brasileiro na Libertadores. 1x0 em cima do Tigres. Imagina como está o Benahirio agora. D'Alessandro, Inter na frente. Você vê mais uma vez a falta no contra-ataque, hein, Marcília? A falta foi bem marcada, né? Faltou o cartão amarelo. Exatamente, Marcília. Porque estava no contra-ataque, né? Com a certa facilidade lá. E o Marcelo foi obrigado a segurar o adversário. Daqui a pouco você vai ver os gols que já saíram aí dessa noite de Copa do Brasil. O show do intervalo tem muita coisa para mostrar. nessa noite de Copa do Brasil e Libertadores da América. Esse é o Felipe Souto. Vem para o jogo Náutico. Flamengo errando muitos passes ali depois que passa do meio-campo, né? Tentativa ali pela esquerda. Acabou sobrando mais uma falta. E vem mais um cartão aí. Vem com apetite para dar cartão. O Cláudio Leme Silva, hein, Marcília? É, mas foi um drible que o jogador do Náutico... Olha só. Não houve violência, não houve deslealdade. Mas ele entrava livre lá pela lateral da área. O Rogerinho, quem passava por ali, acabou sobrando o cartão amarelo para Victor Cáceres. Início de jogo. O Flamengo está sofrendo aí com dois cartões amarelos aplicados. Confirmado para você aí o cartão para Cáceres. Tem bola na área do Flamengo aí. Felipe Souto preparado para jogar essa bola na área. E já jogou. Tira bem a zaga do Flamengo ali no primeiro momento. Vamos ver quem fica com o rebote. É o Náutico, o Joana Nias. O Felipe Souto joga a bola lá na frente com o Stefano Yuri. O Marcelo da combate joga para a lateral. O Stefano Yuri, jogador revelado pelo Santos. Vai tendo essa oportunidade aí como titular do Náutico. Não vinha tendo oportunidade no Santos. Mais um remunso lateral para o Flamengo. Sai para o jogo o Flamengo, Canteiros. Desculpa, dá para a gente ver no detalhe logo no início do jogo. É o seguinte. É o time do Náutico. O Lisca deve ter dito aos seus jogadores de meio e de frente. Aperta a saída de bola pela dificuldade que o Flamengo tem com o Cáceres, com o Jonas e também com o Canteiros. Então a marcação já fica logo na intermediária com a saída de bola lá atrás. Nesse momento, pela primeira vez, né, Júnior? O Flamengo tem um pouquinho mais de folga para sair jogando ali, mas nem assim acerta. Ou seja, já deu um toque a respeito da quantidade de passos errados da armação da jogada. Saiu mais um agora e foi do Canteiros. Aí o Rogerinho tentou uma ligação direta, também ficou no meio do caminho. E para o jogo parar. Parar tendo mais uma oportunidade aí no time do Flamengo. O Cristóvão chegou a treinar com o Luiz Antônio na lateral e acabou optando pelo Pará. O momento hoje não tem o Ayrton na lateral direita. Reforço que chegou a pouco tempo para o Palmeiras. Justamente porque ele já jogou pelo Palmeiras nessa edição da Copa do Brasil. Ele o Alan Patrick. E aí não podem jogar. Parar. Aí Jonas. O Flamengo vai trabalhando a bola no seu campo de defesa. A torcida já começa a vaiar. Aí o Cáceres na tentativa de lançamento para o Everton aqui na esquerda. Dominou na caixa, já encarou a marcação do Guilherme. E conseguiu um escanteio legal. Boa jogada do Everton. A virada de jogo, né? A tentativa dele era com o peito ele fazer o drible do Guilherme. Se recuperou bem, não quis correr nenhum risco ao campo molhado. Tudo isso, o jogo era logo, foi lateral-corner. É escanteio. É, é, é. Aí você vê em 12, Júlio César, capitão do time. Você deve lembrar, foi titular do Corinthians por muito tempo. O Sheik está dizendo como que é a bola lá dentro da área. Vai canteiros para ela. Já levantou a bola na área do Náutico. Mas muito aberta a cobrança do canteiros, hein? O Guerreiro ainda deu um pique lá para tentar chegar. Como é que desperdiça um escanteio desse jeito, hein, Júlio? A gente pode até dar uma relevada pelo fato da bola estar um pouquinho mais pesada, estar molhada, né? Porque, inclusive, ele tem uma boa batida, né? Principalmente com a bola parada. É que eu fico pensando no zagueiro, né, rapaz? O cara dá aquele pique, vai lá na área, se concentra, espera a bola. Aí vem um cruzamento desse torto lá no outro lado. E tem gol em algum lugar do Brasil, hein? E o Valdívia aumenta para o Internacional, meu amigo. Internacional dando show no Beira Rio na semifinal da Libertadores. Lembrando, esse é o jogo de ida. Dois Internacional, zero Tigres. Hoje da Alessandra e Valdívia, eu lembro mais uma vez. Você vai ter esses gols no show do intervalo daqui a pouco. Ontem o River Plate ganhou do Guarani, do Paraguai. A maior surpresa dessa edição da Libertadores por 2 a 0, jogando em casa também. No Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Resultado que o Internacional vai conseguindo nesse primeiro tempo. Ainda tem que ir para cima para resolver logo essa parada. Para administrar um resultado bom lá no México depois. O Escobar. André Galindo, chamou, falou. Nosso querido Carlos Gil trouxe uma reportagem no Globo Esporte, um dado interessante. Em 5 derrotas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, não na Copa do Brasil. Em 5 derrotas, o Flamengo teve mais posse de bola. Chegando, às vezes, até 74%. Isso gera uma reflexão naturalmente. Ter a posse de bola, mas não conseguindo o resultado. Sobou uma pancada agora ali com o Emerson Sheik num lance isolado, meu amigo. Já tinha tocado a bola, tomou uma banda e vai se contorcendo. Você vê aí o drama que vive o Emerson Sheik. E aí o lance, mais uma vez, o Felipe Souto em cima do Emerson Sheik. Chegada duríssima do Felipe Souto aí em cima do Sheik. Chegou pisando, pegou ali a ponta do pé. Emerson Sheik, já levantou, tá tudo certo, bola pra lateral. Alex. Aí o Marcelo, você tá vendo em close, o zagueiro do Flamengo. Vem o Flamengo com a posse de bola. Estamos levando pra todo o Brasil a emoção de Náutico e Flamengo. Essa noite decisiva de Copa do Brasil aqui na Arena Pernambuco. Jogo de 1x1 no Maracanã. Náutico jogando pelo 0x0. Nesse momento, classificando aí pra próxima fase da Copa do Brasil, que vai ser a fase de oitavas de final. O Flamengo jogando por uma vitória ou empates. Em 2x2, 3x3, 4x4. Lembrando que 1x1 leva o jogo pros pênaltis. Você acompanhando tudo isso com a gente nesse estádio belíssimo de Copa do Mundo, inclusive. E boa recuperação de bola do Flamengo, só que não tava valendo mais rápido. Pra parar do lance, Renato Marcília. Olha, confesso que eu não vi falta do Sheik nesse lance, né? Como no lance anterior, aquela entrada dura do Náutico no Sheik, é o segundo cartão que o Cláudio Francisco Lima e Silva ignora do jogo, né? Tem que ter cuidado, tanto molhado, jogo decisivo. Não pode deixar correr muito solto, não. Aí vem o Náutico com o Stefano Yuri pela direita. E tem gol em algum lugar do Brasil, hein? Já eu informo pra você onde e de quem. O Jonas desarmou legal, Wallace dá um chutão pra frente, a bola ainda é do Náutico. E o Reis empatou para o América de Natal contra o Vasco. Folia de Reis em São Januário agora. Aí o Wallace. Tá no peito ali o zagueirão Flávio do Náutico, joga a bola pra lateral. O importantíssimo do América de Natal, em São Januário, né? Fou fora de casa, lembrando que esse é jogo de ida ainda. O Náutico pro jogo, Rogerinho, homem da ligação, homem da habilidade aí no meio-campo do Náutico. Que é exatamente o que falta ao Flamengo, né, Escobar? É um homem que faça essa ligação entre o meio e o ataque, né? Termina o jogo ficando muito previsível, principalmente porque você tem dois jogadores, né? Como o Cássio e o Jonas na ramação. É o tal do 10, né? Que se fala muito no Flamengo desde o início do ano. Tem que contratar o 10. O 10 ainda não vê. O deu agora foi uma falta ali em cima do Emerson Sheik. Camisa 11 do Flamengo. É o papo do Cláudio Lima e Silva. O árbitro você vê em close. A falta que sofreu o Emerson Sheik, que tá apanhando legal hoje. Aí o Pará. Ganteros. Tinha um Sheik na direita, preferiu voltar o jogo com o Pará. Agora sim ela chega pro Sheik. Deu aquela ajeitadinha na bola pra fazer ligação direta na área. Tirou bem a defesa do Náutico. Aí o Rogerinho. Tendo chamar o time pro contra-ataque na velocidade. Mais uma vez a bola lançada. Tá mais pro Marcelo. Se antecipa. Domina. É pressionado. Se enrola todo. Ganhou dele o Rogerinho. Chegou na disposição o Marcelo e o Wallace. Joga a bola pra escanteio. O César tá pedindo atendimento. Caiu ali o goleirão César. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vamos chamar o aplicativo Globo agora com a nossa pergunta. Pra você entrar lá no aplicativo Globo e responder. É uma pergunta muito simples. Qual o time vai se classificar pras oitavas de final da Copa do Brasil, a próxima fase? Flamengo ou Náutico? Esse jogo que você está acompanhando. Se ainda não tem o aplicativo Globo, é molezinha de graça. No globoesport.com você vai lá e pode baixar. Enquanto isso a gente curte aí o clima na arquibancada aqui na Arena Pernambuco. Torcida do Náutico dando aquela força. Torcida do Flamengo se fazendo presente também. Como você vê nessa imagem, o aplicativo Globo estava falando ainda há pouco dele, né? Passando a pergunta pra você participar da enquete. Traz também lances importantes, gols. Você acompanha de forma muito legal, interativa. O futebol da Globo ali no aplicativo Globo. Está autorizado ainda não. Enquanto isso o César vai orientando todo mundo. Guerreiro concentrado. Não quer papo. Olhos vidrados. Como orienta o César, hein? E como demora a autorizar a cobrança o Cláudio Lime Silva. Agora vai. Bola na área do Flamengo. Sai César. Dá uma olhada a bola, dá um socão nela. Everton tentou puxar o contra-ataque ali na velocidade. Não foi bem aí. O erro de passe da defesa do Náutico. William Agrão e a busca voltou pra ele de presente. Vai parar. Chegou na bola. Cáceres. Vem o Flamengo agora sim tentando armar um contra-ataque. Bola esticada pro Guerreiro. Correu muito. E fica mais pro Fabiano. Ela é que sim, é aquele. Que jogou no Fluminense, no Vasco, no próprio Flamengo. Aí a pancada do Jorge. Vem mais um cartão pro Flamengo aí. Esse também justo, Marcelo? Justo. Tá procurando o cartão, não acha? Ficou procurando no bolso da camisa. Tava no short, rapaz. Normalmente o árbitro coloca o cartão amarelo na camisa. E o vermelho no calção. Justamente pra não ter problema de se equivocar, né? O cartão foi justo. Mais um já. O terceiro do Flamengo já. Aí o Wallace. Pará. Quem arma o jogo aí? Canteiros. Aí o Cáceres. E o Cáceres, amigo. Deu de rosca na bola ali pro Emerson Sheik lá na direita. Boa esticada. Levantou a cabeça. Procurou o cruzamento. Tira bem ali a zaga do Náutico. Temos no primeiro momento. Rebote é do Flamengo. Jorge. Começa tudo de novo com o Jonas. Abrindo os braços do outro lado estava o Pará. Ele preferiu o Sheik. Aí matou no peito. Matou meio errado. Dividida sobrando ali. E que deu o árbitro, hein? Ele tá marcando falta a favor do Flamengo. Demora também a sinalizar, hein? A pita e aí caminha. Depois de caminhar uns cinco segundos, aí sinaliza pra onde é. Fica todo mundo esperando. Aí você vê de novo que foi falta mesmo, né, Marcília? Chegou duro o Felipe solto com a sola ali no Cáceres. A falta aconteceu. Agora a sinalização tem que ser clara. O objetivo. No momento que acontece. Pra não deixar dúvida pra ninguém. Nem pra quem tá no estádio, nem pra quem tá em casa vendo pela televisão. Não vi nem tanta maldade, viu, Marcília? Vi ele chegar atrasado. Exatamente. Porque o... O... O Cáceres chegou primeiro do que ele na bola. Mas terminou pegando no joelho esquerdo, eu acho, na hora da dividida. A gente viu ali um papo do árbitro, Cláudio Lima e Silva, com o Lorival Flores, né, Marcília? E aí vai sobrar mais um cartão pra alguém. Pro Felipe solto. Desculpa. Fala aí, Roger. E essa é a segunda vez que o Felipe solto chega atrasado. Que hoje ele não tá jogando na dele. Ele tá improvisado. O Felipe solto joga mais como volante. Ele tá improvisado na lateral esquerda, no lugar do uruguaio Gaston Filgueira. Que tá suspenso com o terceiro cartão amarelo. Por conta dessa sola que ele deu aí, acabou levando o cartão amarelo. E tem pênalti pro Vasco. Lá em São Januário. E a gente tá ligado aqui pra informar pra você. O Vasco tá empatando 1x1 com a América de Natal. Tem pênalti a favor do Vasco em São Januário. Felipe solto lembrou o Roger Cazé. É aquele que foi revelado pelo Atlético Mineiro. Teve uma passagem no Vasco. E agora tá indo no Náutico. É volante mesmo. Tá quebrando um galho aí na lateral esquerda. Vem bola na área do Náutico. O cruzamento foi feito, mas muito forte de novo. Tá vendo como o campeão entra. Um detalhe que me chamou a atenção no lance anterior. Que até deu um cartão, Felipe solto. Que foi dividido, eu concordo com o Maestro. Quer dizer, ele dividiu, chegou atrasado. E aí a perda ficou. Achei o cartão certo exagero. Mas de qualquer forma, mesmo, respeitando a interpretação, ele teve que ir lá no auxiliar perguntar o que veio. Ele não tem o intercomunicador. E tem gol em algum lugar do Brasil, hein? E o pênalti foi convertido. Portanto, Anderson Salles, zagueiro do Vasco, coloca o Vasco na frente em São Januário. Agora, dois Vasco. Um América de Natal. Luiz Cobar. Fala aí, Galinho. O Marcilia já falou aqui. Cartões, outros jogadores já mereceram. Mas eu confirmei com o quarto árbitro aqui. Dois confirmados. Dois cartões amarelos para jogadores do Flamengo. Tá certo? É Jorge e Cáceres, né? Confirmado, então. Valeu, Galinho. Jorge, 19 minutos. Cáceres, a 15. Beleza. Não há dúvidas. Flamengo no ataque. Aí, Paulo Guerreiro. Ainda não conseguiu pegar uma bola redondinha. E teve o cartão amarelo do Felipe Souto, do Náutico. São dois para o Flamengo e um para o Náutico, portanto. Aí, o Marcelo. Parar. Era o Canteiros que estava com a bola. Aí, o Wallace, capitão do time. Gira o jogo. O Flamengo vem aqui para o lado esquerdo. Jorge, na dividida, ganhou. Everton. Toquinho legal para o Canteiros. É a dividida. Acabou saindo muito bem para o jogo aí o time do Náutico. Toque de lado. A bola é do Flamengo de novo. Jorge. Aí, viu, Jorge? Aqui no cantinho. Boa bola para o Everton. Você atrapalhou um pouco no domínio. Consegue fazer o cruzamento. Aí, girou o Guerreiro. Bateu! E é tiro de neta. Um chute que levantou a galera do Flamengo aqui na Arena Pernambuco. Confundiu. E confundiu muita gente. Eu ainda esperei um pouquinho para ver e balançou. Será? Mas não foi, não. Confundiu nessa imagem. Aí, Jônia. Não entrou, não tem jeito. É porque ele não vibrou, né? Ele não é jogador do Náutico para não vibrar. Se tivesse feito o gol, naturalmente, teria vibrado. Mas foi a primeira jogada combinada, né? Saindo aqui de trás, acertando o passe. Tem uma diferença muito grande, Escobar. O meio campo do Náutico que ele tem, João, João Ananias, Marino, Rogerinho na armação, William Agrão, é um meio campo muito mais dinâmico. O Flamengo tem esse problema. Que o seu meio campo é um meio campo pesado. Outro cartão agora, Marcílio. Esse por reclamação, né? Everton. Então, o Everton, o árbitro fez aquele gesto, Marcílio, de, ó, fecha a boca. Não pode falar. Então, o que acontece? O Náutico leva uma vantagem, não somente na marcação, mas também na armação, em função da velocidade que esses jogadores impõem no jogo. É, não pode falar mais nome. De malcriação, leva cartão amarelo. Passou por todo mundo o lançamento do William Agrão. Futebol na Globo. Aqui, é emoção. Brama, zero. Zero de algo. Tudo de Brama. Tem gol em algum lugar do Brasil, onde será? Tigres do México diminuiu. Lá no Beira-Rio, gol do Ayala. Inter 2, Tigres 1. E aqui, Copa do Brasil. Zero Náutico, zero Flamengo. Você acompanhando ao vivo na Globo. Você que chegou agora, não lembra? Faz tempo mesmo que se enfrentaram no Maracanã, Flamengo e Náutico. Aquele jogo terminou 1x1. Esse 0x0 favorece o Náutico. Time da casa. Aí, Canteiros. Jorge. O Jorge dá um come seco. Traz a bola aqui para o Canteiros. Camisa 20 do Flamengo. Sheik se apresentou. Ele preferiu o toque para o Everton na esquerda, que foi bom, hein? Aí, toca a curtinha para o Cáceres. Aí, enrolou, né, Cáceres? Tem que voltar. Canteiros. Esquerda de novo com o Jorge. Já levantou a cabeça. Vem bola na área. Não. Marino chegou, apertou a marcação. Aí, bagunçou o Marino ali. O Jorge traz para cá, para lá de novo. E vem o Jorge tentando jogar com a canhota. No final das contas, o Marino conseguiu chegar na bola lateral a favor do Flamengo. Everton foi ajudar. Está no cantinho ainda aqui o Flamengo. Aí, o Jorge deu uma rifada na bola. Jogou de qualquer maneira, como fez também o Flávio, numa célebre canelada, jogando a bola para o Canteiros. Aí, você vê de novo em detalhes a canelada aí do nosso Flávio, hein? E atrás dele, o Júlio César estava ali gritando. É minha, meu amor. Vem bola na área do Náutico. Everton preparado. Ela já subiu. Lá no outro lado, de novo, essa bola está leve demais, hein? O pessoal do Flamengo está com a perna pesada. Emerson Sheik. O pessoal apertou para cima dele ali. O João Ananias queria o lateral a favor do Náutico. Mas a posse de bola ainda é do Flamengo. 26 do primeiro tempo, 0 a 0 na Arena Pernambuco. O canteiro se apresentou. O Jorge preferiu jogar lá atrás com o capitão Wallace. Você tem alguns números para mostrar para você? Nessa partida aí, para a gente já analisar aqui com o Júnior. 27 minutos do primeiro tempo. Confirmando aí para você o cartão que o Everton levou. Enquanto o Flamengo está no ataque, já já a gente mostra aí os números para você. Luzamento mais uma vez, muito forte para não complicar nada. O Guilherme dá uma raspada na bola, joga ela para a lateral. Aí Jorge. Emerson Sheik, buscando o jogo aqui na esquerda agora. Levantou a cabeça, mandou ali dentro da área. Tinha dois jogadores do Náutico para atirar. O Jonas se atrapalha um pouquinho ali no domínio. Volta a jogada com o Wallace. Só para a gente mostrar agora, então, os números do jogo até aqui, nesse primeiro tempo, quando o Cedra dá esse chutão para frente. Tram sete faltas até agora no jogo. Quatro do Flamengo, três do Náutico. Agora mais uma, né? O que o Flamengo faz, são cinco agora. Quatro cartões amarelos, três do Flamengo, um do Náutico. Aí Guilherme. João Ananias. Saiu o Marino. De cabeça não tinha ninguém do Náutico ali. O Wallace saiu muito bem agora, hein? Já ligando o Emerson Sheik, tentava dar um drible, pediu falta. Ficou sentado pedindo, o hábito mandou seguir. Aí o Guilherme, levou um pouco de sorte ali com o Wallace. Vem a cobertura do Jonas. Para jogar a bola para a lateral. Orientação do Cristóvão. Qual foi, hein? Para o Jorge, 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 adiantar. Lateral houve, hein, Escorvão? Houve muito. Ainda mais se for novinho igual o Jorge, começando. Aí o João Ananias tentou o toque, foi direto para o César. Tá com a bola aí, o goleiro do Flamengo. O futebol na Globo aqui é emoção. Itaú, viver a música. Isso muda o mundo. Flamengo buscando uma vaga aí, nas oitavas de final. E o Flamengo nunca ficou de fora dessa fase, nunca saiu da Copa do Brasil antes da fase de oitavas de final. Luta para isso continuar acontecendo hoje contra a equipe do Náutico, né? Uma coisa interessante também é que o Flamengo e o Náutico já fizeram uma semifinal de Copa do Brasil em 1990. E naquele ano o Flamengo acabou sendo campeão da Copa do Brasil, com a vitória em cima do Goiás na final. Escobar, fala Roger Cazé. E o Náutico não chega entre os 16 mais bem classificados na Copa do Brasil desde 2011. Jejum danado aí para o Timbu. É, tá com fome de chegar nessa fase de novo, né? Saia para o jogo do Flamengo, a bola é do Náutico. Renato Macília, você tem a palavra ou não? Não, não quer a palavra. O cara passou o número de cartões, né? Das duas equipes, três lá do Flamengo, um com o Felipe Soco, no Náutico. E é bom lembrar que a partir das oitavas, os cartões são zerados, né? Tem a lógica... O Escobar. De cabeça, a lógica é do seguinte, é de que o... Vários, várias equipes, agora cinco equipes entram nas oitavas sem ter disputado a fase anterior. Agora, Marcília, cena forte aí do braço do Jonas. Exato. E já chegou o recado no banco de reservas, Escobar, de substituição. É... Dá para dizer que no mínimo uma luxação, né? Quando ele vai apoiar o braço no chão na queda. A impressão que a gente tem aqui é que saiu do lugar ali, alguma coisa no braço do Jonas. Quando ele está sendo atendido aí, você acompanhando 0x0, Náutico e Flamengo. Copa do Brasil para você ao vivo na Globo, futebol na Globo, aqui em moção. Volkswagen App Connect, conecta seu carro com o mundo. O Galino vai ficar de olho para a gente aí, porque realmente a imagem foi forte. Assim que a gente puder, traz uma informação aí sobre o Jonas, né? Está com o braço ali imobilizado, sendo atendido. O cotovelo, né? Foi, né, Júnior? Na hora da batida, da disputa, dá a impressão que o cotovelo saiu do lugar, porque ficou, pelo menos na imagem, né? Já inchado. É, a impressão que eu tive foi que na hora que ele apoiou o braço no chão na queda, viu, Júnior? É o direito ou o esquerdo? É o direito. Então foi o que ele apoiou, né? Porque ele disputou com o esquerdo, né? Com o adversário. Isso. O Escobar. Fala, Galino. É, o doutor Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo, estava acompanhando o Jonas, saindo na maca. Ele estava com apenas feições de muita dor e já iniciar naturalmente o primeiro atendimento emergencial no vestiário. Saiu o Jonas para a entrada, daqui a pouco, do Marcelo Cirino, camisa de número 7. Ou seja, vem para dentro o Flamengo e você viu, né, na imagem que o Jonas foi direto para o vestiário para receber esse atendimento. Já o Júnior fala aí sobre a entrada do Cirino. Vai mudar, taticamente, o Flamengo? Pode falar agora, Júnior. É, de repente, vai ficar até mais equilibrado. Ele vai puxar o Cáceres, né, para a cabeça da área, né, colocar o Canteiros do seu lado, juntamente com o Everton e o Cirino aberto de um lado e o Sheik aberto do outro. De repente, essa formação pode até acertar, porque a outra estava mais difícil. Essa daí, pelo menos, você ter um jogador com muita velocidade para você dar um desafogo quando estiver saindo com a jogada aqui de trás. Ô, Júnior. Pois não. E o Cristóvão conversou especificamente com o Everton antes da entrada do Cirino, já passando naturalmente aquilo que ele quer nessa substituição. É, o desenho está aqui, né, Júnior? Claro, para a gente, é o Cáceres, realmente, como você falou, recebendo a bola aí como primeiro volante. Mais à frente, Canteiros e Everton. No meio, o Cirino aberto de um lado e o Sheik do outro. É isso, né, Júnior? Exatamente, né? E ganha em mobilidade, né, que já não tinha, né? Não tinha praticamente nenhuma, né, Júnior? Mas o quê? Tem o quê? 33 minutos, agora vai ganhar um pouco com o Marcelo e o Everton no meio. Rogerinho dá essa mobilidade ao Náutico, já tocou a bola ali no ataque. A bola bate na bandeirinha e vai para arremesso lateral, quem tentava a jogada ali era o Douglas. Está vendo aí o zagueirão Flávio, vem mais uma bola aí na área do Flamengo, parece que vai jogar direto na área o Felipe Souto e vai. Jogou. Pará perdeu ali no alto, mas ficou tranquila, tranquila e calma a bola para o goleiro César. Goleirão do Flamengo até aqui 0x0, o resultado que favorece o Náutico nessa briga por vaga aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. A bola que ficou, Guilherme se antecipou a ela, conseguiu chegar. Aí Joana Nias acalmou a bola, botou no chão. Stefano Yuri, bola é do Flamengo. Chegou na dividida o Cáceres e ele é bom nisso. Aí é a Emerson Sheik na esquerda. Está passando o Jorge, ele espera, não deu para tocar, ele prefere o meio ali, movimentando a jogada com o Canteiros. Lá na direita, Pará. E chegando o Flamengo, de pé em pé, mudando o lado do jogo. Aí um passe muito agudo do Pará, muito na frente, não deu para o Cirino, mas consegue pelo menos o arremesso lateral ao Flamengo. Aí se enrolou todo para pegar a bola, Pará. Pegou e está com ela. Paulo Guerreiro. Pegou uma bola redondinha o Paulo Guerreiro, né? Pegou aquela, jogou na rede do lado de fora, né? Bom chute. Aí Wallace. Emerson Sheik. Está partindo? Tentou até partir, mas o Guilherme foi esperto, tomou a frente ali. E roubou a bola, mas já vacilou a defesa do Náutico. Vem o Everton, tentava invadir a área. E aí o Flávio se joga, chuta a bola caindo no chão. E mais uma vez ela é do Flamengo. Marcelo. Aí o Pará. Canteros, Cáceres. Dois gringos aí do Flamengo, Canteros, Argentino, Cáceres, Paraguaio. Esse é o Jorge. Guerreiro. A marcação do Marinho não apertou para cima dele, ele tocou para o Cáceres. Protege bem a bola o Paraguaio. Mas ali o sinal que está procurando alguém para tocar e não tem. Aí volta para o Wallace. E a torcida vai ficando impaciente aqui na Arena Pernambuco. Aí Canteros. Cáceres de novo. Aí o Marcelo. Pode botar até o Fala Torcedor aí, o Júnior já aquecendo aí para responder. E que o torcedor quer saber é uma pergunta que tem a ver com a falta de criatividade aí no time do Flamengo. Alguém no Flamengo pode assumir esse papel do Camisa 10? Eu tenho que contratar alguém para isso? Pergunta do Nelinho de Belo Oriente, de Minas Gerais. Olha, Nelinho, eu vou te dizer. O que eu já aqueci para responder essa mesma pergunta desde janeiro é incrível, né? Porque a gente sabe. O Arthur Maia é sempre um jogador que é depositado uma esperança. Mas só que ele não joga. Então fica difícil saber se ele tem condição ou não. O mercado não tem muito esse jogador. É um jogador com uma carência muito grande no mercado. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Johnson e Johnson. Listerine sorria para as oportunidades. Júnior, você falou do Arthur Maia. Um jogador que teve algumas chances ali no início do ano, acabou não se firmando, teve problema físico. Você acha que foi o físico, o aspecto físico que acabou não dando mais oportunidades? Ou ele não correspondeu mesmo, hein, Júnior? Já já você fala. O Rogerinho é esperto, já está com a bola dominada, bateu para o gol. E bateu para fora. Ficou mal na bola. Pode falar, Júnior. O começo dele, inclusive, foi de grande esperança, né? Porque ele realmente fez algumas boas partidas. Teve um problema de contusão muscular e desde aí, todas as vezes, foi sempre irregular nas vezes que entrou. Mas, pelo que a gente sabe e viu, né, desse jogador no América, principalmente, América do Rio Grande do Norte, ele teve muitas boas partidas e é aquele jogador, o número 10 clássico, canhoto, que arma e finaliza. Só que não teve, né, uma quantidade grande de jogos em função exatamente dessa contusão. Escobar. André Galino. É, informação sobre o Jonas Escobar. O doutor Márcio Tanuri consultou o médico do Náutico e o médico do Náutico acaba de passar a informação de que o departamento médico do Flamengo está querendo levá-lo e já decidiu que o Jonas irá para um hospital para fazer radiografia com suspeita de fratura no braço, exatamente depois daquela queda, Escobar. É uma pena. A gente fica na torcida pelo Jonas. Obrigado pela informação, André Galindo. E para tranquilizar, ele saiu consciente, tranquilo, naturalmente, com dor, né? É, recebendo já o atendimento médico, tudo bem. Não está correndo risco nenhum o Jonas, mas tomara que não seja nada mais grave. O Jonas volte logo, né, ao futebol. E você viu que tem gol em algum lugar do Brasil? O Flamengo está chegando no ataque, ó. Parar para o Everton em profundidade. Está dentro da área já o Everton, com o pé direito ele cruza, a bola quase passa para o Guerreiro. Aí o Cirino pega mal nela. Espirra o taco, shake. Júlio César defende, tira a bola para longe da área. De primeira, o shake de fora da área não esperou nada. Insiste o Flamengo. Primeira pressão dele no jogo, shake de novo para bater. E ela bate em cima da zaga, vibra muito, Flávio. Se joga na bola para jogá-la para escanteio. Aí o shake, primeiro momento. Júlio César, não está tão nela, para longe da área. Ela voltou, meu amigo. E quase o shake faz o gol do Flamengo. O Flamengo segue na pressão, tem escanteio a favor. Vai jogar a bola na área do Náutico. Primeira blitz do Flamengo aí em cima do Náutico. E tira o João Ananias de qualquer maneira. A primeira vez o Náutico, que tem o 0x0 a seu favor, Júlio, passou um pequeno sufoco aí. E agora quem vai passar sufoco é o Flamengo. Porque vem o contra-ataque do Náutico. Lá pela esquerda o Rogerinho. Bola para o William Agrão. Dominou. Está chegando a marcação do Jorge. Ele passa para a canhota, bate, espirra ali em cima da zaga do Flamengo. Ola-se de qualquer maneira. Joga para escanteio a favor do Náutico. É, você acerta o passe, né? Você tem uma boa movimentação dos homens de frente e você consegue criar. O Emerson deu a possibilidade de receber o passe e finalizar. Só que o Flávio realmente chegou no momento exato, né? Que foi a finalização. Inclusive, ele vibrou porque fez esse corte. A precisão grande mesmo. Chegou bem na bola. E vem bola na área do Flamengo. Levantamento foi feito. Tira bem a zaga. Caceres quem subia e subia bem. A tentativa do chute direto para o gol. Será que é o gol com segurança? Boa defesa aí do goleiro do Flamengo. Informar aquela bolinha que apareceu ainda há pouco. O gol do Emanuel Biancucci. Vasco fazendo 3 a 1 em cima do América de Natal. Esse jogo está no segundo tempo. Já começou às 9 da noite. Vasco tomou um susto. O impacto saiu. Mas vai conseguindo fazer mais um aí. 3 a 1 até agora. Aqui 0 a 0. Resultado que garante o Náutico na próxima fase da Copa do Brasil. Aí Cáceres. E o Flamengo para o jogo. É outro detalhe, Escobar, na parte tática. Qual seria? O Náutico joga com o regulamento embaixo do braço. Você já falou isso diversas vezes. Então ele só dá pressão quando ele sente a possibilidade de poder recuperar essa bola ainda no campo do Flamengo. Senão ele recua todo, bota aquelas 3 linhas nos 30 metros ali para diminuir o espaço e dificultar qualquer tipo de armação do jogador. Como acontece agora, né? Aí o Canteiros. Chapa quente amanhã. Depois de Babilônia, hein? Tá boas risadas aí amanhã. Aí o William Agrão. O jogo Náutico. Do lado dele está o Marino. Para não complicar, tocou nele mesmo. Se apresenta aí o Guilherme pelo lado direito e o Marino vai conduzindo. Entregou a domicílio. Aí Guilherme para o Marino. Tentativa de tabela. E aí ficou no pé do Cáceres. Tem o Flamengo tocando. Tentativa do Jorge no chutão. Mata no peito legal. Everton se livra da marcação do Flávio. Se livra bem, sofre a falta, mas tem vantagem. Segue o jogo. Canteiros. Aqui na ponta esquerda, Emerson Sheik. Vai partir para cima da marcação. É o Fabiano Heller que está em cima dele. Faz uma boa virada. O Sheik acabou sendo curta. Tirou o Felipe Souto. E a falta está marcada. Não está não. Sai do jogo. É porque foi tão falta. Foi muito falta, né, Marcio? Todo mundo achou que ia ser marcado. O jogo seguiu. Não está bem assim no jogo. Já deixou do jogo seguido. Nada que foi no resultado da partida. O Flávio Francisco. É isso, né? Essas coisas assim. Foi o cruzamento do Pará. Passa pelo Guerreiro na frente do Júlio César. Mas por muito pouco o Guerreiro não pegou nessa bola. Para você ver de novo, ó. Passou pelo Flávio e passou também pelo Guerreiro na frente do gol. Perde uma grande oportunidade o Guerreiro. Não era uma bola fácil. Mas ele quase chega nela e quase faz o gol do Flamengo. Ele quicou antes, inclusive. O cruzamento foi bom, né? O Guerreiro fez menção de ir na primeira poste. Aí depois voltou. Futebol na Globo aqui, é emoção. Magazine Luiza. Agora, condomínio mais carros para você. Enquanto você ouve a... Como é que chama aqui em Roger Cazé? Lá no Rio o pessoal chama de Charanga. Estou ouvindo uma pequena orquestra do Náutico aí, tocando uma música. Enquanto o Sheik dá um chapéu para ficar legal com a galera. Aqui é Charanga também. É Charanga também. É Charanga. Três minutos, Alenço. Beleza. Informado. Desculpa. Terra de mestre Spock, Recife. Gosto muito, cara. Fala aí, Marcelo. Você queria que o Cazé ou o Galino tentasse falar com o Arco, alguém da arbitragem do intervalo agora? Quando eu falo, não dá para falar agora. Por que que eles não estão usando o Pinto Grito? Está em falta no mercado, a CBF não entregou, os clientes que tem que comprar faltou dinheiro, sei lá. Algum motivo tem que ter, porque é a utilização padrão do futebol brasileiro. E faz falta, né, Marcelo, porque... Exato. Qualquer coisa, como aconteceu no nosso interior, tem que ir lá, atravessar o campo, falar com o auxiliar, vir aqui fora, falar com o quarto árbitro. O intercomunicador agiliza essas decisões. Caminhando aí para o final do primeiro tempo, quase 45 minutos. 0 a 0, Náutico e Flamengo. O Náutico tem a seu favor esse resultado, se classifica com esse resultado. Vou colocar aqui uns números para o Júnior analisar para a gente, nesse finalzinho. Enquanto o Náutico inverte o jogo lá pelo lado esquerdo com o Felipe solto. É uma tentativa, já já a gente fala aí, ó, 57% de posse de bola do Flamengo, contra 43% do Náutico. Resultou aí, mais ou menos, duas boas oportunidades, né? Essa posse de bola maior do Flamengo, e aí uma falta do Everton, que já tem cartão amarelo, falta perto da área. Foi cobrado, ó, só que ele está falando, não é para cartão. Eu digo sempre, o cartão amarelo, que tem como consequência o vermelho, não pode ser um lance comum. Aquele amarelo que se dá em qualquer circunstância. Você vai mutilar uma equipe, tirar um jogador, expulsar, tem que ser algo muito forte e que seja impressionado. Não é o caso. Agiu certo o bom senso o árbitro agora. Aí, Marcília, oito faltas do Flamengo, três do Náutico, onze faltas no primeiro tempo. Tem bola na área do Flamengo, hein? Ou então, foi uma batida direto, né? Vamos ver. Aí uma jogadinha ensaiada, mas tem que ensaiar bem mais, hein? Não perdeu um tempo durante a semana aí, ensaiando esse negócio, porque ficou feio. O Guilherme Agrão, para garantir, dá um toque de cabeça para trás, para ficar seguro ali o goleiro Júlio César. Para evitar o perigo ali do ataque do Flamengo. Esse perigo só aconteceu, inclusive, Escobar. Foi, infelizmente, depois da contusão do Jonas, né? Quando terminou o meio campo, por uma circunstância, terminou se organizando melhor e criando algumas oportunidades. Com o Júlio César aparecendo, pelo menos, numa ótima situação, que foi aquele chute do Sheik. O Náutico vai conseguindo manter o resultado que lhe interessa. O Flamengo um pouco agressivo no primeiro tempo. E o que reserva o segundo, vai ter que sair para o jogo, não tem alternativa, não. Aí, Marcelo Serino, no cruzamento, sempre à procura do Guerreiro ali dentro da área, que se coloca bem, é perigoso. Tanto o Serino, quanto o Sheik, procuram sempre ali o Guerreiro dentro da área. Ativa de William Agrão de virada, dá para chegar? Deu, só para evitar a remoção lateral, né? Olha do Flamengo. Serino com a sua chuteira reluzente. Canteros. Aí, Cáceres. Cáceres. É, para quem precisa ganhar. Tem que acelerar o processo aí, Júnior. É, mas não quer arriscar nada agora, né? Nesse final de primeiro tempo, da mesma jeito, como eu já falei, a respeito do Náutico, né? O Náutico joga uma partida muito organizada, né? Muito comprometida com a questão do regulamento. Não arrisca nada, só vai quando tem a possibilidade mesmo. É, o Sheik bate um tiro de meta agora. Uma boa oportunidade para Cláudio Lima e Silva, encerrar o primeiro tempo aqui na Arena Pernambuco. Zero Náutico. Zero Flamengo, resultado que interessa o time da casa. O Náutico com esse resultado vai se garantindo nas oitavas de final da Copa do Brasil, a próxima fase da competição. André Galindo, Roger Cazé, fiquem à vontade para a resenha aí. Antes da chegada dos jogadores, da pergunta do Marcílio, eu já tenho a resposta, Escobar. Conversei com o quarto árbitro que explicou que faltam alguns equipamentos, faltam para alguns jogos e para esse, por exemplo, não veio. Os equipamentos são da CBF e o radiocomunicador não foi enviado para essa partida. Perfeitamente. Se tiver alguém para conversar, Roger Cazé, fiquem à vontade, André Galindo também. Vou aguardando aqui o Emerson Sheik. Isso aqui com o Fabiano Heller. Até agora o time está cumprindo que o técnico Liska comandou lá nos treinamentos na semana. Perfeitamente. O time se portou bem de campo, a gente está marcando firme, não está dando espaço, estamos saindo contra-ataque. Acho que assim, foi um bom primeiro tempo, acho que não tem merecedor de algum time hoje sair com a vitória. Acho que está de bom tamanho o empate, até porque não se patifica, né? Valeu, Galindo. Vou ouvir aqui o Emerson Sheik sobre esse primeiro tempo. Eu acho que a formação desde o início se comportou bem e os 15 minutos ali difíceis, mas depois começamos a ter um ponto com mais de controle do jogo. As oportunidades apareceram, vamos continuar. É isso, Cobar. Valeu, Galindo. Roger Cazé, você viu uma das oportunidades ali do Emerson Sheik. Daqui a pouco tem o segundo tempo de Náutico e Flamengo. E logo depois do intervalo tem os melhores momentos desse primeiro tempo que você acompanhou aqui com a gente. E tem também o América voltando à primeira divisão do Campeonato Carioca. Tradição do América. O Ameriquinha, podem chamar como quiserem. O América está de volta à Série A do Campeonato Carioca. Que legal. E daqui a pouco os melhores momentos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol 2015. Oferecimento Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G Líder. Brahma Zero. Zero de álcool. Tudo de Brahma. Itaú. Viver a música. Isso muda o mundo. Volkswagen F-Connect. Conecta seu carro com o mundo. Johnson & Johnson. Listerine. Sorria para as oportunidades. E Magazine Luiza. Agora com Domínio Mais Carros para você. Amanhã tem noite de gala em São Gonçalo. É inauguração do Clube do Genésio, Dona Maleme. Mas o reencontro de velhos amigos. A gente só vai sair daqui quando vocês devolverem o dinheiro. Pode trazer grandes novidades. Não sei de dinheiro nenhum. Quem sabe é o Genésio. Ele gastou tudo na obra do clube. Eu não gastei dinheiro nenhum, não. Eu investi. Será que não tem dinheiro? Quem é, galera? Então, juremarrão agora é meu. Amanhã, depois de Babilônia, chapa quente. Amigo, aonde eu posso comprar combustível pelo celular? No posto de piranga. E quilômetro de vantagem? Para trocar para passagem aérea para Paris? No posto de piranga. E para comprar pãezinha fresquinha? Para vender no meu restaurante? Posto de piranga. Ok, muito obrigado. E como dizem na França, merci beaucoup. Pouco. Pouco, eu sei. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto de piranga. Eu vou falar agora com o senhor Jair. Senhor Jair, que marca o senhor recomenda numa obra? Tigre. Eu só confio em Tigre, viu? Na parte elétrica, na obra toda, né? Mas agora que o senhor já conhece o nosso patrocinador, o senhor vai mudar, não é? Ah, com essa produção toda, né? Não. Mas nós estamos ao vivo, senhor Jair. Está ao vivo? Então, nesse caso, não. Se não for linha elétrica, Tigre, melhor não. É Tigre para toda obra. Sky contra o plano explosivo. Ela vai cair na armadilha. Temos que agir. Agente 4004! Agente 1111! Não assine esse papel. Isso não é uma TV por assinatura e promoção. Isso é uma bomba relógio. Depois de três meses, o preço explode. Vocês me pagam e quero! Não caia em cilada. Sky não é promoção, é preço. Ligue 4004 1111. Do HD ao pré-pago. A escolha é inteligente. Cai, você na frente sempre. Se você for tentar voar até o fim, senão nem comece. Vá até o fim. Isso pode significar deboche. Solidão. Solidão é um presente. E todo o resto é um teste. O tamanho da sua vontade de chegar lá. Você vai chegar. E vai ser melhor que qualquer coisa que você possa imaginar. Vá até o fim. Você nunca vai estar sozinho. Agora, por mais um real, o Big vira Super Mac. E o Super mais um real vira Mega Mac. E agora, uma grandiosa novidade. O Mega mais um real vira um novo Grand Big Mac. Das Grandes, o Inglês, o Otácio, queijo, bolo especial, cebola, picas, no Pão Pão, pujete de vinho. Super Mega e o Big Mac. Sete e baixa. São muito lindas. Quando a Cleva falou que as alpargatas eram unissex, eu corri pra cá. E olha isso, Loreto. Uma delícia no pé. Romulo. O quê? A sola é de borracha. Que tudo. Amigo, eu preciso dessa cor. Nossa, vai ficar linda no seu pé, hein? Tem 42? Tem 42? Tem um monte ali, amigo. Se joga. Falei que eles vão gostar. O que a gente faz agora? Bora tomar uma. Bora. Havaianas, Havaianas. Aqui, aqui, aqui. Angel descobriu que Alex é o novo namorado de sua mãe. E não sabe se deve revelar que já teve um caso com ele. O que aconteceu, filha? Que cara é essa? Amanhã, depois de Chapa Quente, Verdades Secretas. De volta aqui, Arena Pernambuco. Náutico e Flamengo vão empatando 0 a 0. Terminou o primeiro tempo ainda há pouco. O jogo valendo aí pela Copa do Brasil. Mas hoje uma grande notícia no futebol carioca. O América Júnior está de volta à primeira divisão. A elite do futebol carioca. Eu tive o privilégio de jogar contra o América logo no meu primeiro ano no profissional, que foi nas finais de 1974. Pois o América voltará a enfrentar o Flamengo. Léo Batista, por favor, me emocione, Léo Batista. O tapete mais do que nunca vermelho para você mostrar para a gente essa vitória do América hoje. Muito boa noite, Escobar. Dá feliz, hein? América, americano e Edson Passos. A zaga do americano saiu jogando errado. Marcelinho avançou. Cruzou para o Léo Rocha. Bateu com categoria 1 a 0. Aí num contra-ataque, Ramon invadiu a área. E soltou o canudo. 2 a 0. Fim de jogo. Festa da torcida rubra. Com direito até a bandeirão do Alex Escobar. Dá com moral, hein, Escobar? Depois de cinco anos, o América está de volta à primeira divisão do Carioca. Parabéns, Mequinha. Mequinha não. Mecão, né, Escobar? Mecão, Léo Batista. Mecão. O América subiu e a portuguesa dele do governador também se garantiu. Está com moral você mesmo. Bandeira com a galera. Parabéns. Você viu que a falta de ídolos dentro de campo faz, né, rapaz? Num time. Mas legal. Que bom que o América subiu. Vamos ver aí os melhores momentos. Mais uma vez para você. O bandeirão do Escobar. A careca ficou pequena ali. Um pouquinho mais avantajada. A vida era essa moral aí. Botaram mais cabelo ali. Legal. Valeu, torcida do América. Querida demais. Vamos lá. Vamos ver os melhores momentos do nosso jogo aqui. Nesse primeiro tempo de náutico em Flamengo. Foram poucos, hein, Júnior? É, eu acho que em função para a política disso no início do jogo. Vou jogar dentro do regulamento com ele embaixo do brato. Flamengo arriscou poucas jogadas. Essa foi aquela dominada do Guerreiro. E o giro, né, para... Direto para finalizar. Tinha o Jorge entrando aqui, ó, naquele espaço ali que ele poderia. Mas centroavante, ou então o lado direito, lá com o Sheik. Só que centroavante, quando vê ela na frente do gol, não pensa duas vezes, né? Procura finalizar. Depois já com 39. Essa já foi quando exatamente já estava o Cirino dentro do campo, né? Como ele deu esse chute completamente fora de sintonia e terminou o Sheik ainda aproveitando. E o Júlio Sérgio fez uma boa defesa. Depois na sequência tem mais Sheik, né? É, porque aí você tem o movimento, né? Ele sai do meio, ele vai um pouco para a meia direita. Esse é o primeiro chute, né? Mas ele, na hora que foi... Ele fez o movimento e depois bateu, entrou o Flávio, o back central, para poder bloquear. O que aconteceu no primeiro tempo de melhor. E daqui a pouco você vê mais gols, Léo Batista, nessa noite de Copa do Brasil. O Vasco venceu a América de Natal. Acabou de acabar esse jogo 3x1 em cima da América de Natal. Você vai ver os gols de Copa do Brasil, de Libertadores, como esse de Emmanuel Bientutti. Foi o terceiro na vitória do Vasco sobre a América de Natal. Futebol na Globo, aqui é emoção. Todo mundo vai querer ir com você. Promoção Itaú VIP no Rock in Rio. Você e cinco amigos da maior mordomia. Cadastre-se e participe. Viver a música, isso muda o mundo. Chegaram os novos antitranspirantes Johnson's com fórmula proteção pura. São os ingredientes essenciais para a sua máxima proteção. Johnson's. A vida bem de perto. Por favor, teu celular tá pegando legal aí, não? Júnior, tá, tá sim, é vivo tudo, né? Ligação, SMS, internet é 4G, tá pegando super bem. O meu tá lento pra caramba. É mesmo? É. É chato, né? Você precisa da internet, aí fica tentando, tentando, tentando. É, mas pra vocês tá tranquilo. Por quê? Mas quem casou sete vezes, fica tentando, 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 não é um problema, né? Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G. Só 6,90 por semana. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. Acompanhe as aventuras dos Reis de Vegas em school.com.br barra Vegas. Se beber, não dirija. O compacto mais seguro do país. Quanto vale? E três anos de garantia total com baixo custo de manutenção. Quanto vale? Potência com economia. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Hub completo com entrada e saldo em 36 parcelas de 560. Volkswagen vale. Imagine ganhar um condomínio de casas pra você fazer o que quiser. Para, para, para. Isso aí eu já imaginei. Não tem nenhuma novidade, hein? Tem sim. Além de um condomínio, tem sorteio de carro todo mês. Sim, 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 sim. Pode parar de imaginar. Agora o Magazine Luiza vai sortear um carro todo mês. E no final, mais um condomínio de casas. Participe! Programa de humor ou game? Game. Não é, Dani. Se fosse, eu já tava perdendo ponto. Próximo domingo, estreia um programa de humor. Quer ver só? Onde dois times... Você tem time, é game, Marcelo. Não é. De comediantes... Ah, se é comediante, é programa de humor. Disputam quem manda melhor na história. Ih. Ih, cara. Se é quem manda melhor na história, é um game, então. Se bem que o Marcelo só aí tá com uma cara de programa de humor, hein? Só que não. Vem aí um programa que é game e humor. Humor e game. Tudo de uma vez. Você ri, você vota e decide qual time tá mais engraçado. E ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Próximo domingo. Depois do Fantástico, estreia Tomara que Caia. Agora, o dono da piada é você! Ele foi suspenso do futebol por quatro anos por ter se recusado a fazer um exame de doping. Eu chorei muito já. Por que aconteceu isso comigo? Mas por quê? Voltou a beber, foi preso no Pará e acusa a polícia de tê-lo espancado. Me enforcaram aqui e saíram me arrastando no chão. Foi tortura, foi racismo. Uma entrevista exclusiva com o atacante Jobson. O negócio não é jogar futebol, não é ficar em cadeia ou passar por essa humilhação que eu passei. Domingo, só no Esporte Espetacular. Isso aí, vou estar lá com a Glenda Koslovski, minha parceira, companheira no Esporte Espetacular. Essa é só uma das atrações no programa desse domingo. Agora, hora de gols, jogos dessa noite. Copa do Brasil, Libertadores da América. Você, professor Léo Batista. Muito bem, Escobar. Então, Vasco e América em São Januário. América entrou em campo com numeração de 100 a 111. É homenagem ao centenário do clube. E aí, bola rolando. Riascos acertou a trave na sua barreira. Meteu a cabeça e fez Vasco 1 a 0. Aí, o Joguinho afastou o perigo. No rebote, Reis tentou o domínio. A Islã furou feio. E Reis empatou a bola pererecando. John Clay, derrubado por Flávio. Pênalti. Anderson Salles mandou a bomba e marcou o segundo do Vasco. Cruzamento de Lucas. Desvio. E Manuel Biancucci de primeira. Fechou o placar com o golaço. E logo após o gol, Dagoberto. Dagoberto fez falta. E Lucas recebeu o segundo amarelo. E foi expulso. E terminou. Jogo de ida. Vasco 3, América de Natal. Um placar final. Agora pela Libertadores Internacional e Tigres do México. Arevalos Rios saiu jogando errado. Dá, Alessandro. Não perdoa. Inter 1 a 0. E olha que alegria. Mais um do Inter. Valdívia. Contou com o desvio da zaga para encobrir o goleiro Guzmán. Valdívia. Cruzamento do brasileiro Rafael Sobis. A Yala diminuiu. Inter 2, Tigres 1. Placar do primeiro tempo do Beira Rio. Alex Escobar. Valeu, Léo Batista. Voltando aqui. A Arena Pernambuco. Náutico 0. Flamengo 0. Tudo pronto para o início do segundo tempo. Você acompanhou com a gente aqui o primeiro tempo. E agora a bola rolando para o segundo tempo de Náutico e Flamengo. E é jogo decisivo valendo vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tem que buscar a vitória a todo custo. Ou empatar por 1 a 1 e levar o jogo para os pênaltis ou 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Esses empates, sim, valem para o Flamengo. O 0 a 0 garante o Náutico na próxima fase. Esse é o panorama desse segundo tempo para você. Mexeram Náutico e Flamengo, Roger Cazé e André Galeno. O Náutico é o mesmo. O Flamengo é o mesmo. E eu conversei com o técnico Cristóvão Borges que disse que pediu adiantamento na marcação do Flamengo para esse segundo tempo. Adiantação? É. Adiantação de marcamento, né André Galeno? Essa é uma palavra nova que não existe para todas as crianças que estão aprendendo português agora. E se não existe o repórter Errou. Pediu para o time adiantar a marcação porque o Flamengo precisa roubar essa bola e fazer gol para se classificar. Escobar. É porque tinha a palavra marcação depois, né rapaz? Bincadeira. Valeu, Galinho. Galindo é fera. Aí o Canteiros. E é o escanteio a favor do Flamengo. Aí o Canteiros preparado. E você vai se preparando também porque vem emoção aí, hein? Um fica, outro sai. Nessa noite decide o que acontece com o Flamengo e Náutico na Copa do Brasil. Aí bola na área, cabeçada foi dada ali, bola meio dividida. E vem mais um escanteio a favor do Flamengo. Aí o capitão Júlio César, concentrado. Paulo Guerreiro também, marcação em cima dele ali do William Magrão. E vem bola na área de novo. O Canteiros levantou. Tira primeiro ali a zaga do Náutico. O rebote ainda é do Náutico também. Olha o Rogerinho. Agora o William Magrão é excelente aqui na esquerda, mas o Marinho se atrapalha na hora do domínio. O William Magrão de novo. Passe curto, Jorge chegou na frente. Aí Emerson Sheik, recuado. Joga com o menino Jorge. De volta a bola para o Sheik. Vem aqui para o meio. Se movimenta muito, sempre Emerson Sheik. Aí o Cirino se enrola ali no domínio da bola, acaba perdendo. E o Fabiano Heller sai jogando legal. Você antecipa bem ali o Canteiros. Cirino. Aí o Cirino partiu para cima, quase passa para o Canteiros. Fabiano Heller estica a perna ali providencialmente. Mais uma tentativa frustrada de contra-ataque do Náutico, chutando o Cáceres para a lateral. Fabiano Heller foi na experiência da Escobar. Já que a tabela estava já desenhada, ele aproveitou aqui, né? Para o último toque do jogador do Flamengo, ele antecipou corretamente. E o Júnior com toda a sua experiência também, vai. Contando o jogo para a gente. Aí Marino, vai daí Marino? Saiu um belo de um peteleco para fora. Eu aproveito para colocar a resposta da nossa enquete. Para você no ar, pelo aplicativo Globo. Aí quando você vê aí a jogada do Flamengo, o Fabiano Heller se antecipou muito bem. Perguntamos qual time vai se classificar para as oitavas da Copa do Brasil, Náutico ou Flamengo. E a resposta do povo, o povo disse o seguinte. 82% acham que o Flamengo vai se classificar. 18% acham que vai dar Náutico. Vamos ver quem está com a razão. Aí bola na área do Flamengo. Cruzamento foi feito. Cabeçada para baixo ali do Fabiano Heller. Ele subiu bem, ajeitou o corpo legal, acertou a bola, mas não deu direção, né? Ele não pegou força, né, Júnior? Ele estava bem colocado, né? Nas costas de quem estava ali. Eu acho que era o Wallace que estava disputando com ele. Era ele mesmo. Se ele acerta a cabeçada, eu acho que dificilmente dava para o César chegar, né? Está vendo? Ela não pegou legal na cabeça. Segue o jogo. Marcelo acaba se atrapalhando no primeiro momento, depois sofrendo a falta do Douglas. Marcelo sai jogando o Wallace. O relógio é outro adversário do Flamengo nesse segundo tempo. Esse resultado é bom para o Náutico. Wallace. Aí o Everton. A aplicação do Guilherme em cima dele. O Everton consegue pelo menos um arremesso lateral aí para o Flamengo. Para você, disse o Everton. Aí o Jorge. Wallace. O Cássaro desespantou uma mosca ali e pegou a bola. Aí o Marcelo. Bola esticada do Marcelo. Mata no peito com alguma dificuldade. Consegue ali o Pará pelo menos tocar nela, mas tocou errado. Como faz também o William Agrão na sequência. Cirino. Belo toque de calcanhar do Cirino para o Canteiros levantar lá no outro lado. Aí o Sheik. Dominou. Procura com quem jogar. A bola é boa para o Everton. Vem bola para o meio. Toque do Jorge. É gol do Flamengo. Gol! Gol! Jorge! Gol! Gol! Para se emocionar o Jorge. Ele emociona o torcedor do Flamengo. Vai tirando o time do sufoco. E aí o choro do menino, né? Está começando toda uma pressão de defender o Flamengo num jogo decisivo como esse. Deixar o armeiro no banco. E ainda fazer o gol. Apareceu bem na área o Jorge. Aproveitou a boa jogada do Everton. E o Flamengo está na frente, Júnior. É, a jogada foi toda bem trabalhada, né? A inteligência do Everton terminou premiando o moleque que realmente vem fazendo boas atuações. A gente já tinha visto ele lá na Sub-20, lá quando foi vice-campeão mundial, né? Tendo ótimas atuações. A inexperiência pesa um pouco, né? Mas foi tranquilo agora para poder finalizar. Agora o Náutico vai ter que sair para o jogo, né, Escobar? É, agora o Náutico é quem vai brigar com o relógio, amigo. Flamengo está na frente, 1 a 0. Esse resultado vai colocando o Flamengo nas oitapas de final da Copa do Brasil. Vai eliminando o Náutico. É isso. É noite de decisão. Noite de ver quem vai, quem fica na Copa do Brasil. E aí? Mais um cartão amarelo no jogo, Marcília. Bem aplicado. Achei que vai na perna, por trás. Uma outra alternativa para o ar. A respeito dos intercomitadores, eu falo depois. Beleza, Marcília. Quando quiser, hein? Aí Felipe Souto. Tentou arriscar um chute de fora da área, bateu ali em cima do Cáceres. Sobrou boa para o Guerreiro, hein? E dá ataque, hein? Tem jogo, hein? Aí o Guerreiro. Vai invadiar o Guerreiro. Segue o drible meio enrolado ali o Paulo Guerreiro. O negócio dele é lá dentro da área, né? Não chega ninguém para ajudar. Quando ele ficou só cercando, ainda continua. João Adanias ali em cima dele. Aí Cáceres. E o Flamengo volta o jogo. Agora esse jogo interessa o Flamengo. Tocar a bola. Calma, tranquilidade, paciência. E o Flamengo na frente. Olha, hoje tem corujão do esporte. Falando muito de vôlei, recebendo convidados hiper especiais falando de vôlei também. Já já o dualista aqui dos convidados para você. O Flamengo está no ataque. Canteiros, Guerreiro. E ela volta para o Canteiros. Shake se apresenta. Pede a bola ali meio para aprofundar. Recebe o Pará. De novo no Shake. Vai tocando a bola o Flamengo e administrando o resultado. No corujão vão estar a Xelda, o Giovani, a Fabi. Multicampeões, né? No vôlei. E também a banda Suricato. As atrações do corujão do esporte de hoje. Aí o Shake. Everton tentou um toque. Sobrou para o Guerreiro. Bateu! Parece que o Júlio César deu um toquinho na bola, mas não deu não. Está dando um tiro de meta ali o Claudio Lini Silva. Um chute perigoso do Guerreiro. O Flamengo vai ganhando moral a um outro time no segundo tempo, hein, Júlio? Olha, Escobar. Vou voltar e dizer o que eu já disse antes do intervalo, né? Com a saída do Jônes, terminou, né? Ele conseguindo o Cristóvão arrumar o meio campo. Você vê que é um time com mais dinamismo, é um time que acerta os passes, com muito mais mobilidade. Lógico que agora o resultado interessa. Se o Náutico apertar, aí ele vai ter que pensar numa nova formação, principalmente porque fica realmente um pouco ali atrás, sem muita marcação. Falando em marcação, na briga por espaço ali, o Guerreiro acabou fazendo a falta. Os dois puxaram a camisa, mas... O Guerreiro puxou antes. Puxou primeiro, né, Marcelo? Já tá, agora, né? Na passada, agora ali, ó. No Alicentro Éler, no Fabiano Éler e também no Flávio. Depois ele é puxado agora. Mas aí o lance já estava parado. O torcedor do Náutico tenta dar uma força. Agora é a apreensão aí do torcedor do Náutico aqui na Arena Pernambuco. Stefano Yuri pra cima do Marcelo. Marcelo coloca ali o corpão na frente, não deixa o Stefano Yuri passar, coloca de novo. E a jogada fica ali, a bola parada. E Stefano Yuri e Marcelo na disputa. Acabou dando em escanteio para o Náutico. A tentativa do Marcelo ali de se dar bem, acabou se dando mal. Ele vem mais no cartão, hein, Junior? Perdão, perdão. Tá chamando o Pará pra conversar. É aqui, boca fechada, amigo. Não pode falar. Cartão pra você. Fala aí, Junior. Não, porque ele teve a oportunidade. Chegou até a fazer o giro, mas depois não despachou. Faltou despachar. Aí, Felipe Solto. Então, no cruzamento de direita mesmo, a bola acabou explodindo ali na marcação. Everton ganhou e ganhou legal. Não ganhou legal, não. Não houve nada de errado aí. Os dois levantam a bola sem solar. Olha ali. Lance limpo. Não houve nada. Lico do Lico. É o Náutico em busca do empate. Você acompanhando ao vivo na Globo a Copa do Brasil. Aí, Rogerinho. Tomar o César fez que foi, não foi, deixou sair. Muita emoção no segundo tempo pra você. É pra você ver mais uma vez o gol do jogo. Vamos lá? Flamengo na frente. Shake pro Everton. Levanta a cabeça. Toca pra trás. E o Jorge pega dando curva na bola, vencendo o Júlio César e colocando o Flamengo na frente. Primeiro gol dele como profissional, 19 anos, 1,84m. E você disse, deixando o armeiro, tanta história no futebol, no banco de reservas. Escobar, você vê que tem a participação de dois homens de armação. No caso, o Shake e também o Everton vindo lá de trás pra receber essa bola cruzada. Aí, Rogerinho. Tentando levar o Náutico pra um ataque, o chute não sai legal. Não atira de meta. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo. Vivo intensamente na velocidade do 4G Líder. Vem gente nova no Náutico aí, Roger Cazé. Isso, Escobar. Tá entrando o Bergson, camisa 19. Ele chegou agora há pouco. Vai estrear com a camisa do Náutico. Tava no futebol coreano. Saindo o Stefano Yuri, camisa 10. Saindo o Stefano Yuri, portanto. Estou revelado pelo Santos. Entra aí. O Bergson foi revelado pelo Grêmio, né? Uma passagem pela Juventude. Ele é mais centroavante do que o Stefano Yuri, viu? Já foi lá pra posição aí. Marcelo antecipou, mas ele já foi pra lá. Ele é homem de referência mesmo. Aí vem o Cirino. Guerreiro. Esperou a passagem do Sheik. Tocou pro Cirino pra invadir a área. E aí o Cirino se joga. Deu pra ver daqui de cima, a 110 metros de distância. O nosso topo do lance. Precisa nem ver de novo, né? Mas que teatro mal feito. Bom jogador do Cirino, mas ator amigo. Olha, ele podia ter tentado o drible normal. Olha ali. Deixa a perna de propósito. Dobra o joelho. Olha ali. Pra que fazer isso? Aí leva um cartão de graça. Pô, menos mal que vai zerar nas oitavas de final, né? É, mas já carrega ele pra esse jogo também, né? Olha aí como o Canteiros é esperto. Retoma a bola pro Flamengo mais uma vez. O Náutico se enrolando muito na saída de bola. Vai daí, Cirino? Não, prefere o cruzamento direto pras mãos do goleiro Júlio César. Agradece aí o capitão do Náutico e sai pro jogo. Aí o Guilherme. E a confirmação do cartão pro Marcelo Cirino. Por uma atuação de pastelão mesmo ali no Brasil. Que ator péssimo é o Marcelo Cirino. Sexto cartão amarelo do Flamengo no gol. Para Jorge, Cássio e Cirino, Everton e Guerreiro. Um para Felipe Soto. Não tem pressa o Flamengo. Vence por 1 a 0. Na bola o zagueirão Wallace. A torcida do Náutico fazendo seu papel, né? Tão daquela força, cantando e empurrando o time. Aí o Guerreiro. Protege bem a bola demais. Matou na caixa. Tentou passar pelo Fabiano Heller. É bom esse duelo, hein? Fabiano Heller com 37 anos. Vou te falar as faltas cometidas. 12 do Flamengo, só 4 do Náutico. Mas, hein, Júnior? O Fabiano Heller tá bem, né? Eu acho que a questão da idade é o de menos, né? Quando o cara tá bem fisicamente, você vê o Sheik. O Sheik, com a idade dele, ele consegue desenvolver o jogo. Desenvolver em termos físicos, né? Um jogo que realmente não é muito fácil. Porque ele tá lá frente e lá atrás o tempo todo fechando, inclusive, meio campo. E o Fabiano tá por esse caminho, né? Joga lá atrás um pouquinho, respira mais. Mas na categoria, na experiência. É isso aí, velho. Experiência conta muito nessas horas. E aí o domínio de bola tá na área. O Bexson tocando pra trás. O chute, César! Uma bela defesa do goleiro do Flamengo. Jogada construída ali, ó. Toque pra trás. Rogerinho pegou de canhota. César pegou legal. E tá no ataque aí do Náutico insistindo. Vai daí, William Agran. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brama zero. Zero de algo. Tudo de Brama. Náutico veio pra esse jogo com moral. Lembrando que o Náutico tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá no G4, né? O quarto colocado nesse momento. Já teve na liderança, inclusive. Faz boa campanha. E vem de uma vitória em cima do Santa Cruz. Aqui na Arena Pernambuco por 2x1. Vem de vitória em clássico. Tá com moral com a galera, o Náutico. Aí o Canteiros. O Marcelo Cirino. Protege bem a bola ali no primeiro combate do Felipe Souto. Canteiros de novo. Pará. Dá pra virar no outro lado. Ele tem o Jorge. Ele viu. Tem o Flamengo pro ataque de novo. Pelo menos até aqui. Não foi pra retranco o Flamengo, não. Aí o Jorge. É o Everton. Guerreiro. Domina mal a bola. Dá pro João Ananias tirar. E vem pro ataque o Náutico agora. Fabiano Eller. Tocou curtinha. Aí o Rogerinho. É esperto e habilidoso número 7 do Náutico. Procurava lá o Douglas. Emerson Sheik chegou na frente. Wallace vem botando o Flamengo no ataque de novo. Tá passando o Sheik. O Jorge viu. A marcação do Guilherme tava inteira ali em cima dele. Apertou agora o Guilherme. Acaba atropelando o Emerson Sheik. Dá falta não. Deu agora, juizão? Esperou ali um bate e rebate. Um chuta daqui, chuta dali. Pra definir e dar uma falta, hein, Marcelo? Já podia ter evitado tudo isso no primeiro lance. Aí deixa-se aqui, deixa-se aqui, pra depois ter que entrar no meio, apaziguar, apartar briga. E vem o Flamengo no ataque. A jogada é boa. Everton tá inteiro. Invadiu a área. O Fabiano Heller. Estica a perna com muita precisão e joga a bola pra escanteio. Tá ele aí. Foi esperto o Sheik, ó. Tocou rapidinho. Everton se livrou da marcação. Levanta a cabeça. O passe era bom. Lá do Fabiano Heller esticou a perna direita e jogou pra escanteio. Quase o Flamengo chega de novo. Vem bola na área do Náutico. O jogo é bom. Aí Sheik faz o levantamento. Na primeira trave. Tira bem ali o João Ananias. Rogarinho. Ligue solto lá pela direita. Tentou devolver e a bola ainda é do Flamengo. O Flamengo fez um a zero. E não tá passando sufoco. Não recuou. Continua mandando no jogo aí, João. É, o time tá procurando, na verdade, evitar os contra-ataques da equipe do Náutico, né? Tá com o time todo montado. Vai você. Eu vou porque tem Marcelo contra Douglas. Uma trombada e a bola sobra pro Zé. Tá desesperado. O Douglas queria a pênalti, hein, Marcília? Não houve. Ainda bem que não houve. Porque o árbitro estava aqui na altura do grande círculo. Ele não consegue acompanhar de perto. Prepara o físico real forte do Claudio Francisco Lins. Rola até uma pochetezinha ali. Parece que tem uma barriguinha ali o nosso Claudio Lins. Exato. Talvez por isso ele não consiga correr tanto quanto deveria. Complementando, Escobar. O Flamengo procura evitar as jogadas de contra-ataque. E quando tem essa possibilidade, acelera o jogo. Porque tem jogadores, no caso o Everton hoje, faz uma ótima partida em função da sua velocidade. Aparecendo sempre sem marcação na hora de dar seguimento. Júnior, a gente viu ali o Márcio Araújo se preparando para entrar. E vai entrar, Escobar, no lugar do Cáceres. No lugar do Cáceres. Sai no volante, entra outro. Um volante com muito mais dinamismo, né? Com muito mais poder de marcação. Inclusive com possibilidade de sair na hora que tiver um contra-ataque, no caso o Márcio Araújo. E saiu também com o cartão amarelo, né? É verdade. O Náutico vai mexer também. Já já, Roger Cazé informa porque tem bola na área do Náutico. Dá para informar agora, hein, Roger Cazé? Sim, o Renato. Camisa 18. Atleta da base do Náutico. Vai entrar mais um atacante. Está saindo o Rogerinho, camisa 7. O Rogerinho estava bem no jogo, hein? Melidoso, esperto. Parte para cima, arma bem o jogo. Azulisca, treinador do Náutico, prefere tirar aí o Rogerinho nesse momento para colocar o Renato. É a necessidade, de repente. De repente, não, né? A necessidade de ter que chegar ao resultado, ao empate, pelo menos. Ele coloca mais um homem novo, com fôlego novo, para tentar dar um ajuste. O Rogerinho não foi mal no jogo, não. Você tem razão. Aí o Cáceres vai saindo lentamente, coloca a mão na coxa. Vai dizer que está com uma dorzinha ali. Cumprimento o Márcio Araújo. Está no campo o Márcio Araújo. A alteração do Flamengo está feita. Está no ataque o Flamengo. O Acerino tentou o toque para o Guerreiro, foi muito forte, lateral para o Náutico. Aproveitar que a lateral aqui recebeu uma comunicação do presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Correia. Que moral, hein? Que os intercomunicadores são 30 menos, custa quase 7, 8 mil euros em cargos de importação. São da CBF que cede as federações. Não pertence aos árbitros. Então só usa a Série A e B, porque não há para atender todas as competições. Aí vem o Guerreiro. Copa do Brasil merece também. Uma tentativa ali para o Everton. O Guilherme vai chegar na marcação, chega primeiro o Everton. Aí o Sheik. Voltando aí o Flamengo, o Sheik com moral, em boa forma física, ajudando muito o time do Flamengo mais uma vez. João Ananias. Marino. Esse é o Felipe Souto. Serino estava em cima dele, saiu bem ali para o lance. O Felipe Souto, a bola já está de volta com o João Ananias. Na direita ele tem o Guilherme, ele vai para dentro dos jogadores do Flamengo ali. Aí fica mais difícil. O Teros tentou o Guerreiro, estica a perna do William Agrão, faz uma boa marcação ali, vem o Náutico de novo. Guilherme. William Agrão. Esse é o Fabiano Heller. O alto dos seus 37 anos. Aí Bergson. Bola enfiada no meio, era para o Douglas, saiu o César e quase o Náutico chega lá, hein. O passe do Bergson foi legal, ó. Achou o Douglas no meio da zaga do Flamengo e aí o toque foi para fora, apareceu mesmo, foi tiro de meta, que foi exatamente o que apontou o árbitro. Eu acho que o Alas tocou na bola primeiro e que o jogador do Náutico, vamos ver. Mas chegou pressando, né? Por isso que ele não teve a liberdade para finalizar de perna esquerda. Depois de muito tempo, o Náutico dá um susto no Flamengo. Tem jogo, hein. Você acompanhando o segundo tempo de Náutico e Flamengo, 22 minutos do segundo tempo. Você viu que tem gol em algum lugar do Brasil. No momento em que o Náutico assustava ali o Flamengo. Gol do Misael. Gol do Paysandu em cima do Bahia. Jogo de ida da Copa do Brasil. Um Paysandu, zero Bahia. Misael. E aqui a galera do Náutico empolgada com a chance que teve ainda há pouco, com o Náutico no campo de ataque. Aumenta o volume nas arquibancadas da Arena Pernambuco. Tem bola na área do Flamengo, hein. Aí o Bergson. Vai direto ou vai jogar na área? Não. Tocou de ladinho. Tanta expectativa para tocar a bola para o lado. Aí Felipe solto. Cruzamento na área. Antes de todo, o mundo tirou o Marcelo. Complementa ali. Tira de qualquer maneira o canteiros. Aí o Náutico todinho no campo de ataque, hein. Passou por todo mundo. O César sai do gol. Desliza e pega ela com segurança. Fica com a bola o goleiro do Flamengo. Ô, Escobar. Chamou, falou. O Flamengo tem jogadores que defendem suas seleções. O Cáceres, a Paraguai, acabou de sair agora. O Guerreiro, a Cáceres. A seleção, o titular da seleção peruana. E esses jogadores, mais à frente, vão desfalcar o Flamengo. Porque haverá amistosos em data FIFA. Há também jogos e eliminatórias. Portanto, e principalmente o Guerreiro, a maior contratação da temporada, obviamente. Um baita desfalque para o Flamengo. Quando ele tiver que representar a seleção do Peru. É hoje um dos principais, se não o principal jogador do Flamengo, o Paulo Guerreiro. Vem para resolver. Vem parar. Tem gol em algum lugar do Brasil. É, o Paissandu empolgou, hein. 2 a 0, o Paissandu em cima da Bahia. O Misael de novo, é? Misael de novo. Fael, Fael. Primeiro o Misael, depois o Fael. Paissandu, 2, Bahia a 0. E tem gol de novo. Será que é do Paissandu de novo, rapaz? Agora é quem? É o Oziel? É o Maciel? Não, é um gol do Palmeiras. Palmeiras sai na frente aí, diante do Asa. O jogo está sendo realizado em Londrina. Gol do Gabriel Jesus. Palmeiras 1, Asa 0. Agora você vai perguntar, é game? É programa de humor? Ou é tudo junto e muito mais? É, é o Tomara que caia. Estréia domingo, hein. Depois do Fantástico. Aí o Bergson, entrou cheio de disposição o Bergson, hein. Está querendo levar a bola para casa. Acabou metendo o braço nela, se enrolou ali. O Bergson falta a favor do Flamengo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Itaú, viver a música. Isso muda o mundo. Fabiano Heller. Está jogando errado agora o Fabiano Heller, hein. Cheio de segurança, mas acabou errando. Passou o Jorge pedindo. E recebeu. Manda a bola na área, não. Pelo menos tentou fazer isso. A bola bate no Guilherme e sai ali para reverso lateral a favor do Flamengo. Vai mudar. Vai mudar de novo, é? Arthur Maia. Vocês estavam falando nele. Arthur Maia vai entrar daqui a pouco. Bem, para o jogo então, meia Arthur Maia. Juntão para frente ali do Guilherme. Uma pista aí, Júnior, de quem pode sair nesse fim do Flamengo? Deve sair alguém na frente, né? Talvez até o shake mesmo ele adianta um pouco o Ever. Para poder fechar um pouco bem o campo. O Willian Magrado acaba aproximando, perdeu a bola. Aí ele reclama com os companheiros, tem que avisar. Então para frente. Sofre o Guerreiro, dá só uma lasquinha na bola. Ela sobra direto para o goleiro do Náutico, o Júlio César. Ô, Escobar. André Galindo. O Júnior não deu o palpite de quem sai, né? Não, ele falou que pode ser alguém da frente. Então, Everton. E o Everton pediu para sair. É ele que será substituído. Isso, a terceira alteração e última na equipe do Cristóvão Borges. Alcansou, sentiu algum desconforto. O fato é que pediu para sair o Everton. Muda um pouquinho a característica do meio campo do Flamengo, né, Júnior? Vai perdendo o sentido de marcação e de rapidez, né? O Arthur não tem essa velocidade, o Everton vai fazendo uma boa partida. Inclusive participou do gol do Jorge, né, dando passe. Escobar. Roger Cazé. Daqui a pouco, outro atacante no Náutico. O Josimar está conversando aqui com o Lisca no banco de reservas. Josimar, que é o artilheiro do Náutico no ano. Oito gols. Me corrija se estiver errado, Roger Cazé. Isso mesmo, é isso aí. Então, não corrijam. Aí vem Arthur Maia já entrando em campo. Está ele aí, ó. Ô, Escobar. Fala aí, Roger Cazé. Vai sair o Guilherme. Lateral, camisa dois. Substituição ousada aí do técnico Lisca. O Guilherme saiu meio mancando. Deve ter pedido para sair também. E aí o Lisca resolveu ir com tudo para cima do Flamengo. Está na hora. O Náutico está perdendo esse resultado. Não interessa. Está o Josimar em campo. Já pegou na bola. Aí o Douglas. Boa bola para a chegada do Bergson. Está dentro da área. Salvou a pátria do Flamengo, César. Uma saída arrojada do César. Fechou o espaço. Diminuiu o ângulo. O Bergson dominou bem. Mas o César conseguiu evitar o gol do Náutico. Melhor oportunidade do Náutico no jogo. O César vibra. Sobrou para um guarda-chuva lá atrás que quebrou. Aí veio o Náutico. Está dentro da área para emendar e jogar para fora. Mais uma grande oportunidade, Douglas. Essa ele estava sozinho, à vontade, em casa, hein, Júnior? A escorada para ele foi muito boa, né? Ele estava com o corpo equilibrado, né? Pegar meio de voleio. Mas a jogada do Bergson também foi excelente, né? Chutou consciente. Mas aí o César esticou a mão pelo lado direito ali para evitar que a bola pudesse entrar. As emoções vão acontecendo nesse segundo tempo. O jogo decisivo é assim, né? Está valendo a continuidade dos times aí na Copa do Brasil. O Flamengo, nesse momento, se garantindo. Vai vencendo por 1 a 0. O Náutico não quer abandonar a competição tão importante como a Copa do Brasil. Por isso, muita emoção, né? Ainda tem muito mais por vir. 29 minutos desse segundo tempo. Legal ter você com a gente. Serino queria o arremesso lateral para o Flamengo, mas a bola é do Náutico. Começa a acelerar o Náutico. Já assustou o Flamengo pelo menos duas vezes e assustou muito nesse segundo tempo. Virou bem o Douglas em cima do Jorge. Viu o melhor ainda do Josimar Livre para bater em cima do Marcelo. O Flamengo parou, hein? Se não tiver ajuda do Sheik e do Marcelo Cirino, realmente vai sofrer. Porque o Náutico colocou um monte de atacantes. E agora aconteceu exatamente essa situação. Jogador a mais no meio campo. Terminou sobrando para o Josimar que não bateu da forma como ele queria de canhota. O Náutico indo para cima do Flamengo acreditando muito nesse momento. Bola na área do Flamengo. Josimar passou por ela. Tira dali o Canteiros. O Náutico tem pressa, hein? O time todinho no campo de ataque. Tanta pressa assim, não. Aliás, não tem pressa nenhuma, o Náutico. O Náutico já teve 12 finalizações contra 6 do Flamengo. Aí o Beckson é liso, hein? Josimar dominou. Viu bem aqui o Beckson na esquerda, ele chuta de canhota. Tem rebote. E é do Náutico. E o Flamengo consegue se virar e tira a bola para a lateral. O Flamengo está tão enrolado quanto eu agora, hein? Fabiano Weller. Aí o lançamento na área do Flamengo mais uma vez. Lançamento perigoso. César, confuso ali com Wallace. E o Sheik toca de cabeça para a lateral. O Náutico pressiona e pressiona muito nesse momento. E a torcida vai junto. Joana Nias. Ativa ali dentro da área. Olha o Josimar para dominar, para proteger com o corpo. César sai o apafando. Josimar mais uma vez. Está perto do gol a bola. E tira e se vira do jeito que dá a defesa do Flamengo. Dessa vez o Pará foi quem salvou. E vai o Cirino para o contra-ataque. O jogo não para. Cirino levou vantagem. Viu bem o Guerreiro. Para bater e fazer o gol do Flamengo. Gol! Do Guerreiro! Numa hora que estava dando tudo errado. Estava difícil. Flamengo no sufoco. Acuado. O Náutico acreditando. O Cirino se deu muito bem no contra-ataque. Serviu legal o Guerreiro. E ali dificilmente ele perde. No contrapé do Júlio César. Toque perfeito. E aí a torcida do Flamengo nesse momento de Júnior. Ufa! E obrigado César. Obrigado o Pará, né? César fez uma defesa e o Pará tirou de cabeça ali. Na hora como você mesmo descreveu, né? Estava o Náutico dando sufoco. O Flamengo se safando da forma que iria. Com três toques conseguiu chegar. Mas dentro das características, né? Que era possível de contra-ataque. O jogador de velocidade, o Cirino. E o finalizador como o Guerreiro. Vamos ver como reage o Náutico agora. E o desenho da parada é o seguinte agora. Não tem mais pênalti, né? O primeiro jogo foi um a um. Esse resultado não vai se repetir. O Náutico tem que fazer três gols agora. Nem o dois a dois interessa. O dois a dois é do Flamengo. Tem muito pouco tempo pra fazer três gols. Agora futebol, meu amigo. Não dá pra duvidar de nada. O Náutico vem pra cima. O João Ananias pro Beckson. Vai tentar a jogada. Tabelinha. Tenta descontar logo o Náutico. O William Magrão bateu. Ela passou perto. Rasante pra fora. O jogo não para. O segundo tempo é bom. Futebol na Globo aqui. É emoção. Volkswagen App Connect. Conecta seu carro com o mundo. Júnior Aquece aí que tem fala torcedor pra você. É o Cristóvão orientando a equipe do Flamengo. A festa do torcedor rubro-negro aqui na Arena Pernambucana. Manda aí, manda aí. Peraí que vem o Guerreiro, amigo. Pra bater pro gol, Júlio César defende no primeiro momento a sobra do Náutico. Aí vem o William Magrão. Já, já a gente vai botar o fala torcedor na tela aí pro Júnior responder. E o carrinho na bola do Arthur Maia. Não, deu falta aí o Arthur. Ele diz ali que foi na bola. O Flamengo achou que não. Aí o Bergson não gostou muito não. Bergson tomou um tombaço. Ele foi na bola. Agora a maneira como ele vai também, né? Autoriza o Arthur a marcar a falta, apesar de estar sempre longe da jogada. O Cláudio Lima e Silva. Bem bola na área do Flamengo. O Náutico tentando descontar. Entrar no jogo de novo. A situação do Náutico ficou muito difícil. Depois do segundo gol do Flamengo. Aí o William Magrão. Se livrou da marcação do Canteiros. Marino. O toque curto ali acabou não dando certo. Até agora os contra-ataques do Flamengo ficam mais abertos. A chance é maior de conseguir organizar. Vem Arthur Maia. Três contra três. Dá uma brecada ali. O Arthur Maia espera o Guerreiro chegar. Aí o Guerreiro tentou um toque ali no meio da zaga pro Sheik. Ficou no meio do caminho. A jogada dessa vez era com o Arthur Maia, né? Que ia entrar sozinho pelo lado direito. Ele preferiu o parceiro dele de muito tempo já. Pra dar uma moral. Terminou errando o passo. A chamada panela, né? Escubar. Fala aí, Galinho. Essa média do Guerreiro anima o torcedor naturalmente. Entrou contra o Internacional. Fez um gol aqui contra o Náutico. Fez um gol. Não fez contra o Corinthians porque não jogou. Mas isso anima pro jogo. A estreia do Guerreiro defendendo o Flamengo no Rio de Janeiro. Marcado então no sábado. Seis e meia no Maracanã contra o Grêmio. Pelo Campeonato Brasileiro. Vai lotar, né? 11 mil ingressos vendidos antecipadamente. Cedo, inclusive. Aí o Guerreiro pro Sheik. A bola foi curta. Sheik tava meio desequilibrado. Acabou perdendo a chance de dominar. Aí Joana Nias. Felipe solto. Pensamento lá na frente procurando o Josimar. Que é forte, abessa. Protege bem a bola. Dá um trabalho danado. A tentativa de jogada era com o Renato. Aí o Guerreiro pro Arthur Maia. O Tomaia dá aquela cadenciada no jogo. Márcio Araújo. Também. Vamos colocar o Fala Torcedor na tela aí? Dá pra colocar a pergunta aí pro Júnior. Júnior já aqueceu. Já tá aí tranquilo pra responder. O Náutico se adaptou à arena Pernambuco. Sente falta dos aflitos, hein? A pergunta é do Pedro. Aqui do Recife, Júnior. Mas, Comar, certamente os aflitos é a casa do Náutico, né? Mas eu tive a oportunidade de jogar lá diversas vezes. Sempre foi um estádio muito difícil. A pressão lá, né? É muito perto do campo do Alambrado. A pressão é muito grande. Esse é um estádio moderno, né? Naturalmente a torcida talvez não tenha a mesma influência como tem lá no estádio da Flávia. Está respondido, então, o Pedro do Recife. Está parado ali, ficou caído. O jogador do Náutico, por causa dessa sola aí, ó. Ficou rolando um pisão. Mas não pareceu... Não pareceu ali proposital, não. Bola ao chão, segue o jogo. Todo mundo feliz. Claro que o Flamengo muito mais feliz. Vence por 2 a 0. Vai se classificando mais uma vez para as oitavas de final da Copa do Brasil. Arthur Maia. Aí, Guerreiro. A tabelinha saiu. Arthur Maia bateu cheio de classe para o Jorge em profundidade. Tem ninguém dentro da área ainda não. Tem que dar uma esperada o Jorge. Estou esperto. Arthur Maia. Guerreiro. E aí fica tocando ali o time do Flamengo. Esperando chegar a marcação. Manha tempo, o relógio é amigo nesse momento. Arthur Maia. Estou se enrolando ali. Puxa o jogador do Náutico. Tenta fazer uma falta. A bola é do Náutico. William Magrão. Douglas. William Magrão. Para o Douglas de novo. Ali na direita tem o Renato. Aí dominou bem o Renato. Procura com quem jogar. Viu bem a passagem do Vivo. Está passando ninguém ali. Desculpa. Futebol na Globo aqui. É emoção. Johnson e Johnson. Listerine sorria para as oportunidades. A falta em cima do Renato. Roger Cazé. Você chamou. Sim. Público aqui na Arena Pernambuco hoje. Dezesseis mil setecentos e quarenta e quatro. Torcedores. Entre eles, esses aí. Tem gol em algum lugar do Brasil. Aí o Renato. Batendo a falta. Chega César inteiro no lance. Para tirar ainda a mão. Contra-ataque sem querer. Olha o Emerson Sheik. Tem dois em cima dele. Vai na saúde. Na disposição. Protege bem a bola. Vem trazendo aqui para o canto. Chama a marcação do Marino. Ganha tempo. Aí já preferiu não ter contra-ataque. Preferiu ganhar o tempo o Emerson Sheik. Márcio Araújo. A bola já está com o Pará aqui atrás. O Iago Pikachu fez o gol do Paissandu. 3x0 em cima do Bahia. Jogo de ida esse. E o Flamengo vai tocando a bola. Esperando a marcação do Náutico chegar. Conquistou isso. Ao longo do jogo vai vencendo por 2x0. Aí o Guerreiro. Se atrapalha ali a zaga do Náutico. Para o Flávio que estava no lance. Acabou fazendo a falta no Guerreiro. Na sobra. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Magazine Luiza. Agora condomínio. Mais carros para você. Se prepara para bater a falta do Flamengo aí. Olha as surpresas e revelações. Na sua novela das 11. Verdades secretas. Amanhã depois de Chapa Quente. É bom. Verdades secretas. Vem aí a cobrança de falta. Emerson. Shake parece que vai ser o cara. Vai ele para a bola. Bateu o Shake no meio da barreira. Júlio César foi lá e defendeu. Aí o Felipe solto. Afastar o perigo do jeito que dá. Vem Flamengo de novo. Parar. O Flamengo vai administrando. E administrando bem essa vantagem. Por 2 a 0. Ficando muito perto aí. Das oitavas de final da Copa do Brasil. Júnior. Não só por isso Escobar. É porque o Lisca fez inclusive as substituições. Quando ele estava com uma desvantagem no placar. Então desfigurou um pouco a equipe no plano tático. Hoje para ele fazer essa marcação é difícil. Nesse momento é difícil. Porque ele colocou muitos atacantes. São jogadores sem característica de marcação. Quer dizer. O Flamengo está tendo espaço. Jogadores com muito boa movimentação. Acertando espaço está complicado realmente. O Flamengo vai fazendo o tempo passar e a bola girar. Canteiros. Márcio Araújo. Lá do outro lado agora a bola. O Flamengo espera a marcação do Náutico. E não vem essa hora também. O cansaço já bate. O desânimo de saber que já está quase impossível. Conseguir reverter a situação. Fica muito difícil realmente para os jogadores do Náutico dentro de campo. Enquanto isso o Sheik e Guerreiro vão tentando se entender. O Guerreiro agradece inclusive ali a bola do Sheik. Faz aquele sinal. Valeu, valeu. Eles se procuram sistematicamente pelo entrosamento que já existe. Em alguns momentos até exageram. Por exemplo. Nesse momento o Cirino seria uma opção melhor pela direita que estava ali. Mas aí a parceria é maior, né? Está rolando uma panela legal ali. Isso, Cobar. André Galindo. Essa atuação do César, animadora. Fiz belas defesas do jovem goleiro do Flamengo. Animam também, já que a perspectiva do Paulo Vítor, o goleiro titular, voltar. Ainda vai levar algum tempinho. Pelo menos mais 10 dias. O Paulo Vítor que sofreu uma fratura na perna direita. Um dos ossos da perna direita. Mas volta. Provavelmente daqui a 3 rodadas. 3, 4 rodadas no Campeonato Brasileiro, Cobar. Valeu, Galindo. O goleirão César está aí inteiro para você. Flamengo quer jogo. Aí o Sheik. Partiu para cima, hein? Vai na jogada individual. Júlio César chega nela. Desliza, pega a bola. O goleirão do Náutico. Tem pressa. Faz o Náutico jogar o Júlio César. A situação já é bem difícil mesmo. 42 do segundo tempo. O Náutico tem que fazer 3 gols. Para passar de fase. 4 minutos de acréscimo. 4 minutos de acréscimo. Portanto, tem aí mais 6 minutos o Náutico para jogar. Aí o Renato. Movimentando com o Felipe solto na esquerda. O Douglas saindo um pouco da área, buscando o jogo aqui. Acabou se atrapalhando a bola do Flamengo. É game? É programa de humor? Ou é tudo junto e muito mais? Tomara que caia. É, vai estrear domingo. Depois do Fantástico não perca. Aí o Marcelo Cirino. Lá na esquerda para o Arthur Maia. Mas aí tem que ligar o turbo, né? Será que chega? Tem que chegar, hein? Aí foi a proteção do Marinho na sua tiro de meta. Tem dois momentos que o goleirão César agora, vou mostrar para vocês. O Dragalino falou ainda há pouco do César, que vai fazendo uma atuação segura no jogo de hoje. Fez pelo menos duas defesas, Renan. Aquelas chamadas impossíveis no momento difícil do jogo, inclusive. Daqui a pouco a gente vê. Aí o Márcio Araújo. Jorge. Márcio Araújo, Sheik, vai de pé em pé o Flamengo. Nesse momento o Flamengo está se divertindo no jogo. Tocando a bola, com tranquilidade, com o placar aí que leva o Flamengo à próxima fase. Aí o Sheik. Cirino. Toda de calcanhar, deu meio esquisito. Aí o Sheik tem condição. Está dentro da área o Sheik. Procurou o Guerreiro. Bola para ele. Foi forte um pouco. Forte demais para o Guerreiro. E ele sorriu. Acho que ele ficou esperando a cavadinha, né? Porque ele foi no primeiro e depois fugiu para o segundo pau. Depois a bola veio muito rápido. Ainda que cor, tomou mais velocidade ainda, não deu tempo dele chegar. O Guerreiro fez até esse gesto ali para o Sheik, como quem falou ali, né? Pô, lá pegou na grama e ganhou a velocidade. Não deu. Aí o Cirino. Estouca ficou gritando ali. Toca a bola, toca a bola. Vamos ver então os momentos do César aí. Vamos lá? Quanto sinaliza aqui o auxiliar. Um deles não foi tão agradável. O César deu um chutão, meio escorregou ali e tal. Mas esse aí foi sensacional. Saiu abafando num momento de muita pressão do Náutico. Teve mais essa em cima do Josimar também. Essa saída do gol espetacular. Em um momento do jogo complicado. Não estava tranquilo como está agora. Aí o Jorge. Outro jogador que veio da base do Flamengo correspondendo muito bem hoje aí. Fez o primeiro gol do Flamengo. Sheik protege. O tempo vai passando. Já passamos de 45. Já estamos nos acréscimos. E o Flamengo vai se garantindo. Em relação ao Jorge, acho que o Flamengo não vai ter problema com o lateral. O lateral esquerdo já achou. Você colocaria o armeiro, Júlio? Eu acho difícil nesse momento. O garoto está com muita personalidade. Independente do gol, né? A firmeza na marcação. Saída rápida para os ataques. Vou falar novamente. Tem uma questão da experiência. Ele está sempre procurando tirar a bola do atacante. Quando é o atacante que tem que driblá-lo, né? Então é o que acontece. Isso com o tempo ele vai aprendendo. Mas é um jogador que conhece a posição. Sabe o momento certo de apoiar. E tem uma ótima noção de marcar sempre. E terminou o jogo no Berahio. O Internacional venceu o Tigres do México por 2 a 1. Isso é um jogo de ida da semifinal já da Libertadores. O Internacional venceu. É verdade. Mas esse golzinho aí do Tigres. Golzinho fora. Bertuba, né? O Internacional tem time para trazer a classificação lá do México. O importante foi ter vencido dentro de casa. Falta aí em cima do Emerson Sheik agora. Lateral esquerdo aí do Flamengo. Como é que são as coisas, né? Estava super carente. Parar jogando improvisado por lá. O Anderson Pico não correspondendo. Agora o Cristóvão. Tem o Armeiro que é um jogador consagrado. E tem o Jorge jogando muito. É, o Jorge já tinha jogado, né? Uma ou duas vezes no profissional. Mas acho que a confiança mesmo, na verdade, que ele pegou foi no Mundial, né? Quando ele foi titular, realmente jogou ótimas partidas. E voltou com a confiança muito grande. Teve a oportunidade e aproveitou. Aí o Wallace. O Cidadonáutico já vai deixando aqui a Arena Pernambuco. Não esperaram aí o apito final do árbitro. Aí o Pará. Canteros. E terminou o jogo aqui na Arena Pernambuco. O Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver gol. Vamos lá. Vamos ver gol. Porque essa noite movimentou outros jogos da Copa do Brasil. Mostrar primeiro o gol que classifica o Palmeiras para a próxima fase. O jogo acabou nesse momento. O Gabriel Jesus fez o gol que deu a classificação ao Palmeiras. Suada, hein? Foi 0 a 0 em São Paulo. O Palmeiras venceu por 1 a 0 o Asa de Arapiraca. Esse foi o gol da classificação. Paysandu bateu o Bahia no jogo de ida em Belém. O Misael fez um gol bonito. Deixou dois no chão. Bateu de canhota. Fez o primeiro gol do Paysandu. Depois o Fael, aquele que jogou no Botafogo por muito tempo, no Bahia. Fez 2 a 0 em cima do ex-time. E depois o Iago Pikachu fez o terceiro gol de pênalti. Fez aí a vibração da galera. Paysandu 3, Bahia 0. André Galindo, Roger Cazé. Fiquem à vontade para a resenha. Estou aqui com o Josimar, que entrou naquele momento do abafo que o Náutico fez. Quase chegava ao empate. O que é que faltou naquela hora, Josimar? Hoje o César, goleiro deles, foi feliz nas defesas que ele fez. Ele estava conseguindo fechar bem o ângulo. E a bola estava... A gente estava tentando tirar dele, mas ele estava conseguindo defender. Acabou que numa dessas defesas dele, deu o contra-ataque e pegou o nosso time saindo. E tomamos o segundo gol. Depois do segundo gol, o time ainda tentou correr, mas tinha que fazer três gols em dez minutos. Era uma coisa praticamente impossível. Obrigado, Josimar. André Galindo. Do Josimar para o Jorge, você se emocionou no gol. O que você pensou naquele momento, Jorge? Ah, foi muito emocionante. Não consegui segurar. Todos da equipe me apoiam muito, sabem da minha qualidade. Pedem sempre para me ter calma, para me escutar. Consigo escutar todos da equipe. Então, só tenho a agradecer a todos. Não só da comissão, como os jogadores também que vêm me apoiando. É emoção muito grande pelo primeiro gol pelo profissional. E só tenho a agradecer a Deus. Está me abençoando muito pela oportunidade aí. Parabéns, Jorge Escobar. E a torcida agradece também, né? Não é fácil o menino chegar já no Flamengo. Lembrando que a situação no Campeonato Brasileiro não é das mais confortáveis. O Flamengo vem pressionado. Inclusive, chegou aqui ao Recife pressionado pela torcida. A gente pedindo a cabeça do Cristóvão e tudo mais. Mas o Flamengo consegue um ótimo resultado fora de casa. 2x0. E consegue se manter aí na Copa do Brasil. Vai jogar nas oitavas de final o Flamengo. 2x0 Flamengo sobre o Náutico. Você acompanhou com a gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui para a Arena Pernambuco, hein? Rapidinho o break. Já já a gente volta. Futebol na Globo, aqui a emoção.